Eu, deputada Mônica Francisco, declaro aberta a essa audiência, presidenta da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Nós vamos debater hoje algumas questões inerentes a esse projeto. Essa audiência pública foi solicitada pelo deputado, presidente dessa casa, André Siciliano, dada a delicadeza e a sensibilidade do tema e a importância que ele tem para o nosso Estado e, sobretudo, para um Estado que precisa gerar trabalho e renda e que tem nos trabalhadores do setor, do garimpo urbano, dos catadores e catadoras que vêm produzindo para esse Estado, para essa cidade, uma riqueza e garantia, inclusive, de uma diversidade, inclusão. Então, esse projeto enfrenta uma questão importantíssima, porque a cadeia de reciclagem é, nesse momento de desemprego extremo, uma das cadeias que mais inclui, que mais amplia a possibilidade de geração de trabalho e renda. Nesse sentido, nós precisamos reconhecer o papel dos recicladores, dos catadores e catadoras, que é uma categoria que nós temos um apreço muito grande. Eu, antes de ser deputada, sou uma militante da economia solidária e nós sabemos o quanto os três pilares nós ainda contamos como o da economia solidária, que tem os catadores numa ponta, os produtores da agricultura familiar e os produtores de artesanato, enfim, de outras frentes da economia solidária, são importantes para a economia do Brasil. O projeto precisa garantir que essa política seja, de fato, uma política que garanta para todos os trabalhadores e trabalhadoras qualidade, dignidade, mas que também tenha um impacto ambiental, que tenha um impacto para a sociedade fluminense extremamente positivo. Para isso, nós precisamos garantir segurança e direitos. E nós não devemos, de maneira nenhuma, continuar aceitando que essa categoria seja precarizada, continue numa situação extremamente marginal até, como trabalhadores e trabalhadoras de segunda classe. Então, por isso, eu e meus colegas aqui vamos tentar, junto com vocês, construir a melhor forma da produção das emendas, para que a gente garanta um grande projeto, não é, Coronel Jairo? Para que a gente garanta um projeto que saia redondinho, que a gente possa também debater a regularização dos recicladores, isso é um ponto importante para a gente tratar aqui hoje, e avançar no processo de dignidade dessa categoria tão importante para sanear a cidade. A gente vem falando de emergências climáticas, segunda-feira a gente vai fazer uma audiência aqui sobre isso, sobre emergências climáticas, injustiça ambiental, o quanto a gente precisa dos catadores e catadoras também para garantir um Estado saneado, uma cidade saneada, mais salubre, inclusive. São trabalhadores imprescindíveis hoje para o nosso Estado, e esse projeto precisa sair como um grande projeto, um projeto bem redondinho, que as emendas aprimorem esse projeto, deem a ele a qualidade que ele merece. E, por isso, na sua sensibilidade, no entendimento da importância dele, o presidente requeriu de nós que produzíssemos essa audiência. A gente aqui está buscando um consenso, e o consenso só vem através do debate, que a gente saia daqui com encaminhamentos que sejam muito bons, e eu acredito que tanto a categoria, quanto nós, nossos convidados, pessoas que entendem do tema, que são sensíveis ao tema, vejo aqui o doutor João Batista Bertier, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, sempre presente também, sei que a sua contribuição também será muito importante nesse sentido, e as demais autoridades aqui presentes, que serão já imediatamente referenciadas. Eu quero, já nesse momento, passar a palavra ao nosso companheiro Coronel Jairo, para que faça as suas considerações iniciais, e, em seguida, deputado Eurico Júnior, vivo e presente, e flamenguista. E já convido para compor a mesa, representando a Secretaria de Trabalho, do nosso secretário Patrick Welber, com a representação da Secretaria de Trabalho. Temos alguém no remoto da Secretaria de Trabalho? Porque a nossa audiência hoje é uma audiência híbrida, então a gente aguarda para saber se teremos a representação da Secretaria de Trabalho. Mas, enquanto o nosso querido deputado Coronel Jairo fala, a gente vai verificando aqui as presenças e já também complementando essa audiência. Bom, querida, bom dia, querida, a minha alegria de estar aqui, dizer para vocês, nesse prefácio, que vou iniciar aqui, prefácio sempre inicia mesmo, mas vou fazer, em vez de prefácio, vou fazer um preâmbulo. Existe uma diferença entre prefácio e preâmbulo, porque prefácio é como você vai apresentar alguma coisa. E preâmbulo são coisas que já estão decididas. Eu acho que num país onde nós temos 14 milhões de desempregados, num país onde a injustiça social prevalece em todos os setores da sociedade, e um grupo que quer trabalhar, um grupo que tem que ter a dignidade de levar o alimento para casa, tem que, no mínimo, ser respeitado. Eu costumo dizer que nós, aqui parlamentares, temos a obrigação de apoiar esse tipo de decisão, esse tipo de projeto, porque esse projeto encerra realmente a finalidade do parlamentar, que é melhorar a qualidade de vida da população, é fiscalizar as coisas que não estão dando certo. E essa turma da reciclagem, talvez, eu sou policial militar, sou coronel da Polícia Militar, talvez essa turma da reciclagem seja uma das mais sacrificadas. das mais sacrificadas, porque a maioria das entidades tem o seu apoio, tem... Eu, quando vi aqui, perto aqui do Edson, o doutor Michel Assef, fiquei muito feliz, porque conheço a competência dele, conheço o trabalho dele, sou amigo do pai dele e sei com a seriedade que... Ele agora já está com a barbinha branca, mas ele, desde garoto, é eficiente, está de parabéns àqueles que escolheram o doutor Michel Assef para representá-los. Então, quando eu vejo um grupo que quer só trabalhar, que só quer levar o pão para casa, que quer dar dignidade à sua família, nesse país, sair de casa e não ter cinco reais para deixar com a esposa para comprar o pão e o leite, não há amor que resista, não há amor que sobreviva. E vocês têm que ter, principalmente, a admiração do plenário, a admiração dos deputados, porque vocês não estão pedindo favor, vocês estão pedindo para trabalhar num país de 14 milhões. Quando eu vejo que a gente... Viu, deputada? Viu, para dar um milhão de empregos legalizados. É uma grande contribuição que a Assembleia Legislativa, que os deputados vão dar para a sociedade brasileira. Dificilmente se encontra um projeto que a gente pode atender tanta gente. É um, vamos chamar de um nicho, de um grupo, muito grande. Eu tenho certeza que isso vai ser uma melhoria da qualidade de vida muito grande, não só para vocês, mas até como exemplo para essa sociedade, nesse momento tão difícil, talvez a maior dificuldade do governo republicano. Vocês serão, inclusive, exemplos. Eu tenho certeza absoluta, e falo assim com muita propriedade, com muita certeza, que vocês estão aqui diante de 12 deputados, sérios e comprometidos. Brigam, às vezes, sozinhos, sem o apoio e brigam sempre para melhorar a qualidade de vida. Quando eu soube que era o Eurio, que era a nossa deputada, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que é de verdade. Eu sei que não é uma busca desesperada do voto. Eu sei que é uma busca para melhorar a qualidade. Esse compromisso é um compromisso de humanidade. E o que mais me chamou a atenção, quando estava escrevendo esse projeto, é que, para me perguntar, não errar, 70% dos registradores são mulheres. E vocês ainda querem encarar as mulheres. Mulher é um ser superior, responsável pela vida. Só aí a gente já perde mil a zero. Agora, na reciclagem também são mais importantes. Estamos, Fred. Mulher é um ser superior, responsável pela vida. E 70% dos requisadores são mulheres. Olha só que responsabilidade, como a gente deve recebentar essa classe que tem. Bom, fazendo esse preâmbulo aqui, eu quero dizer para vocês que estamos aqui justamente com as emendas. Vamos aqui dar uma discussãozinha aqui. Mas eu queria que saíssemos daqui hoje uniformes, unisono, para que a gente pudesse falar lá fora para as nossas famílias e as pessoas que vocês estiveram na Assembleia Legislativa, com os deputados, e que eles resolveram a questão. Eu sei que tem algumas questões particulares, que eu fui até obrigado a intervir até como, não como deputado, mas como coronel. Quero dizer para vocês que o meu mandato está à disposição de vocês para qualquer tipo de coisa. Eu sou independente, faço do meu mandato o que eu quiser, voto como eu quiser, e estou à disposição de vocês. Se preciso for, empresto para vocês também o título do coronel. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, deputado coronel Jairo. Importante a sua sinalização da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria serem de mulheres. Eu quero frisar, a maioria é mulheres negras, pretas e pardas, com certeza, e a maioria chefes de família, a rimo de família. Eu quero passar imediatamente para o nosso queridíssimo deputado Eurico Júnior, vivo e são e presente. Nossa deputada, presidente Mônica Francisco, presidente da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Queria, Mônica, te falar o seguinte. Desde que eu comecei como candidato a vereador na cidade de Vassouras, onde eu nasci, que o pessoal brinca comigo. Eurico, eu não quis abusar aqui, mas pela ordem. Com você como presidente da sessão, eu não quis me antecipar a você, mas, por favor, vamos chamar o doutor Michel Assef para compor a nossa mesa. Com certeza. Eu ia chamá-lo, eu só esperaria, mas, por favor... Olha, a gente deve tanto ao pai desse rapaz. Por favor, seja muito bem-vindo à nossa mesa. É onde que encarava Eurico Miranda. Por favor, Eurico, vamos lá. Então, a gente sempre, as pessoas trocam o nome, brincam, como Eurico Miranda. Mas, para mim, é uma honra. Eu trabalhei com futebol, sou professor de educação física, trabalhei com futebol. Sou flamenguista, mas trabalhei quatro anos no Botafogo. E era preparador físico das categorias de base do Botafogo. Já dei aula de vôlei no Flamengo. Então, eu tenho uma vida toda voltada mesmo ao esporte. Então, o Eurico já foi uma pessoa muito importante no futebol do estado do Rio de Janeiro, no futebol do Vasco da Gama. Então, é uma honra ser confundido com o seu filho, que chama Eurico Júnior, que é o Euriquinho, que já foi um grande administrador do Vasco. nosso deputado coronel Jairo, autor desse belíssimo projeto, junto com o nosso presidente André Ciliano, nossos demais componentes aqui da mesa, nosso procurador, doutor João Batista, queria agradecer a participação dele também, que está remoto, todos os representantes das entidades, das secretarias, todos os presentes a essa importante reunião. Eu sou do Partido Verde, então, eu tenho tudo a ver com esse projeto, esse projeto simboliza tudo que são valores que o PV tem e que podem colaborar com o projeto, tanto na ecologia, na cidadania, na justiça social, na cidadania feminina. Então, eu acho que esse debate aqui vai ser muito proveitoso, nós vamos poder aperfeiçoar mesmo esse projeto, debater cada emenda que foi apresentada. Eu sou um defensor mesmo, desde a reciclagem que se faz dentro da casa, do lixo. Meu filho hoje é prefeito de uma cidade, de Partido Alferes, da qual eu também tive a honra de ser duas vezes prefeito, ele também está no segundo mandato. Naquela cidade, a população faz um trabalho de separação muito bonito, mandando o lixo já, grande parte dele separado. Eu, quando o prefeito fiz o seto de triagem, entreguei a uma associação de catadores, construí refeitório, construí tudo no aterro, no centro, construí refeitório, construí banheiros dignos, construí um local digno mesmo para aqueles que trabalhavam na separação do lixo. e foi muito proveitoso, está sendo muito proveitoso, e cada vez mais a gente tem mais um pedacinho da cidade pedindo que a gente amplie o serviço, amplie a coleta, o caminhãozinho já tem a música, quando ele vai passando, a música já vem, todo mundo já corre para entregar, na frente das casas todas, tem lá, aqui tem coleta seletiva de lixo, cada um tem orgulho de botar na frente da sua casa, é uma cidade de 35 mil habitantes, aonde que a gente tem a festa do tomate, é um município eminentemente agrícola, a gente tem orgulho de ter um patiense ilustre, que é o Joaquim Osório do Quistrada, autor da letra do Hino Nacional, ele é patiense, e a gente hoje tem orgulho de saber que aquele município está prosperando na coleta seletiva do lixo. O aterro sanitário de você chegar, julgar, isso já está superado, já temos outras tecnologias, você não pode desperdiçar o lixo, e o aterro, ele é um grande desperdício. Eu tenho um exemplo grande disso, Miracema, aonde tem uma área que o atual prefeito lá quer implantar um aterro sanitário para receber lixo de 12 municípios, 12 municípios. E essa área escolhida tem 23 nascentes de água, 23 mananciais de água, o menor manancial, o menor manancial na área que o prefeito quer destruir, tem 10 por 10, tem um lago, é a menor nascente, deputada, 10 por 10, as outras enormes, tem uma nascente que é tão grande que já tem o córrego, tem uma cachoeira, e é esses mananciais, esse córrego, essa cachoeira que leva a água para o rio que abastece a cidade. Quer dizer, uma loucura. E nós estamos brigando junto com o Ministério Público, estamos junto com a Comissão de Meio Ambiente aqui da Alerj, junto ao INEA, para que não deixamos acontecer um absurdo desse. Se cada município cuidar do seu lixo, fazer esse projeto de reciclagem, trabalhar com as associações dos catadores e outras, eu tenho certeza que nós vamos poder aproveitar melhor o lixo, render empregos, gerar empregos, gerar renda para uma grande parte da população. O deputado Coronel Jari falou aqui de 70% são mulheres que trabalham hoje. Desses 70%, várias, a maioria, mais de 50%, são arrimos. Então, a gente tem como fazer um grande debate aqui hoje. podemos escutar a todos e temos certeza que todas as emendas serão analisadas, debatidas, para que a gente possa sair daqui todo mundo feliz com esse projeto apresentado pelo Coronel Jairo e pelo nosso presidente da Alerj, deputado André Siliano. Para mim, como deputado e líder do Partido Verde, é uma honra estar aqui, deputada Mônica, Coronel e vocês todos, presidindo essa importante, esse importante debate e essa audiência pública. Tá? Bem-vindo a todos e que Deus nos ajude a fazer o melhor hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Eurico Júnior, presidindo conjuntamente essa audiência pública. Só a título de informe, a gente está encerrando hoje os eventos pelos 50 anos da primeira conferência sobre o meio ambiente. Há 30 anos começava a Rio 92, o Eco 92, e hoje é o dia mundial da educação ambiental. Então, hoje é um dia muito emblemático, dia 3 de junho, para a gente estar aqui fazendo essa discussão tão importante. Eu já passo imediatamente ao nosso procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, Dr. João Batista Bertier. Sempre muito presente para fazer a sua intervenção. O senhor dispõe de cinco minutos. Se puder fazer em quatro, Dr. Bertier, eu ajudaria, eu diria muito obrigada pela sua ajuda. E já quero convidar a nossa querida deputada maravilhosa, a deputada Zeidã, para compor a mesa aqui com a gente. Está maravilhosa, a saia dela, está remetendo hoje ao tema. Olha, ela veio preparada. Maravilhosa. É isso. Vou seguir uma cadeirinha aqui ao meu lado para a deputada. Por favor. Dr. João, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputada. Eu gostaria primeiro de saudar todos os presentes, os deputados que estão presentes, deputada Mônica Francisco, presente. É uma honra para mim estar aqui, mas eu vou até usar menos que quatro minutos inicialmente. Eu soube desse evento ontem de manhã, então vim aqui para, de fato, acompanhar. Eu acho muito importante esse olhar para o trabalho para além do vínculo de emprego, porque a ideia do trabalho é importante, sim, a defesa do vínculo, sem dúvida nenhuma, mas a ideia do trabalho passa por um trabalho sem adjetivos. Fundamental de que qualquer trabalho envolva a afirmação de direitos. E nesse assunto, como se está falando de uma ponta do processo produtivo, onde há muita precarização, a ação do Estado é essencial. Se não houver uma atuação articulada de Estado e sociedade, essas questões não se resolvem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e vou acompanhar o debate. E, mais à frente, se houver uma questão mais própria do MP, eu faço a minha intervenção pedindo para a senhora. Tá bom? Obrigado. Vamos trabalhar juntos, então. Obrigado. Muito obrigada, doutor João Batista Bertier. Eu passo imediatamente para a saudação da nossa deputada Zeidã. Fazer uma saudação inicial, breve, por favor, para a gente abrir para mim. Quero saudar aqui a todos os nossos representantes da reciclagem, seja de qual setor. Nós temos vários setores nessa questão da reciclagem. E isso, para mim, aqui, esse projeto de lei do deputado André, do deputado Coronel Jairo, é um projeto que a gente precisa aprimorar. Já temos nossas emendas, foi feita uma ampla discussão aqui na casa. E é um projeto importante. Traz para a pauta a importância de uma gama de trabalhadores que não têm qualquer vínculo em precatício, qualquer segurança, qualquer tipo de defesa. Então, a gente precisa chegar num ponto comum para que a gente possa estar trabalhando a sustentabilidade, trabalhando e reforçando, fomentando o trabalho das nossas cooperativas. E eu sou uma defensora de cooperativa, de empreendedorismo coletivo e de cooperativismo. E estou aqui com o mandato, viu, presidente? Sou da Comissão do Trabalho e com a nossa presidente Mônica para defender, principalmente, a classe trabalhadora e nossos trabalhadores. Então, temos aqui emendas, podemos discutir algumas emendas que eu acho que aprimora o nosso projeto. É um projeto que a Casa quer apresentar sem, antes, passar por essa discussão de entendimento com o próprio setor, com quem trabalha no setor da reciclagem. Então, dou os parabéns, agradeço aqui a presença dos nossos deputados queridos, podem contar com a gente, para que a gente possa estar fazendo com que esse projeto seja aprovado, sancionado pelo governador, da melhor maneira possível para todos os representantes do nosso setor de reciclagem. Obrigada. Lembrando que nós estamos aqui, Zé, dança os papeizinhos, meu amor, numa audiência conjunta. Eu já, já passo a presidência para o nosso querido deputado Eurico Júnior. A gente vai se dividindo aqui, viu, deputado Coronel Jairo, na presidência dessa audiência pública. mas eu quero ressaltar que temos algumas presenças da Comissão de Meio Ambiente também de forma remota. E, logo, logo, ela fará uma intervenção. É a Verônica da Mata, bióloga, consultora da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Ela vem representando o nosso companheiro, deputado Gustavo Schmidt. Então, imediatamente, eu já passo a presidência ao nosso companheiro, deputado Eurico Júnior. Saudar a nossa companheira e amiga, deputada Zeydani. Aí, esqueci aqui, desculpe. E gostaria, dando prosseguimento, convidar o representante da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o assessor especial Gilmar Moreira. Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui com vocês. Primeiro, o bom de falar depois da maioria é que a gente vai pegando um recorte das falas dos companheiros, e tudo vai ao encontro, porque o nosso desejo aqui é fortalecer a cadeia da reciclagem. e a deputada falou sobre a questão da economia solidária com a reciclagem. E, deputada, primeiro declarar aqui a minha admiração pelo trabalho da senhora. Em 2019, eu participei e consegui organizar e implementar o Circuito Fluminense de Economia Solidária. foi uma grande realização, é uma lei estadual. A gente fez parte daquela empreitada, foram três circuitos em 2019. É um prazer. Hoje, estou na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E, no que concerne a nossa secretaria, que são os direitos sociais, elencados no artigo 6º da nossa Constituição, e, também, os direitos humanos, nós estamos em parceria, já iniciamos com a AERJ, assistência na questão da isenção de taxa de segunda via de documentação para os nossos recicladores. Porque eu acho que o primeiro passo é a gente dar essa identificação civil, facilitar, tirar da margem da sociedade essas pessoas, ajudar, colaborar e, a partir daí, já entram outros atores, tanto o público quanto a sociedade civil, daí o intuito da audiência pública, que é unir a sociedade civil com o poder público, essa união, essa parceria é muito importante. Então, nós já estamos, nós atendemos, já fizemos em abril, em Honório Gurgel, nós conseguimos atender 300 recicladores e demos 100 isenções de segunda via de documentação e isso é muito importante para a gente começar a regularizar a nossa cadeia da reciclagem. Então, nós estamos à disposição dos nossos parceiros, tanto público quanto privado e a nossa questão de assistência aos desamparados, como aqui um dos nossos títulos aqui dessa audiência pública é a Seguridade Social e um dos três tripés da Seguridade Social é a Assistência Social e isso compete à nossa secretaria, nós estamos à disposição para colaborar nesse processo. Então, deixar aqui o meu agradecimento ao Edson Freitas, que é meu companheiro de luta desde 2019, a gente está nessa caminhada juntos, então, estamos aqui à disposição, a nossa secretaria está aqui para colaborar e deixo aqui a minha admiração aos meus colegas aqui também pela fala de todos. Muito obrigada. Dando prosseguimento, gostaria de saber se tem alguém do INEA no remoto para poder fazer uso da palavra. Edson Magalhães Araújo ou Caio Vinícius Machado Romay. Bom dia, senhores. Me escutam bem? Perfeito. Bom dia, é um prazer estar aqui presente na Comissão de Meio Ambiente da Alerje. Meu nome é Caio, eu trabalho no INEA como assessor técnico na Diretoria de Licenciamento Ambiental desde abril de 2016. e o INEA tem incentivado muito a proposta de reciclagem, de logística reversa, de destinação adequada dos resíduos sólidos. Eu posso destacar algumas ações que nós estamos tomando, inclusive no âmbito do Licenciamento Ambiental. em agosto do ano passado nós implementamos um novo sistema de licenciamento ambiental, o CELCA, e com propostas de inclusão de um instrumento de controle comunicado que é a LAC, que ela prevê o transporte rodoviário de resíduos não perigosos e resíduos para reciclagem de forma autodeclaratória. Destaco também a resolução INEA 183 que dispensa o licenciamento ambiental de pontos de entrega voluntária para resíduos recicláveis. Temos no âmbito da Secretaria de Estado a Comissão Permanente de Logística Reversa que vem atuando para implementar e já está implementado só aprimorar a lei estadual 8151 de 2018 que estabelece o ato declaratório de embalagens e o plano de metas e investimentos e a gente vem avançando na pauta de descarte de resíduos de reaproveitamento e reciclagem como o deputado salvo engano foi o deputado Eurico que comentou sobre as ações dos entes municipais na reciclagem de resíduos no caso de Patido Férez e outros municípios essa é a é a grande saída para que a gente consiga implementar e colocar na prática a política nacional de resíduos sólidos na forma como ela é prevista então estamos aqui à disposição para esclarecimentos e prestar o apoio necessário para esse projeto de lei muito obrigado Caio dando prosseguimento ver se tem o representante da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do nosso secretário Patrick Elber se tem alguém que está no remoto alô 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 bom dia bom dia bom dia estão escutando estamos bom dia meu nome é Alex sou chefe de gabinete na sessão especial nós concordamos plenamente com essa reciclagem dessa audiência pública estamos bem à disposição para esclarecer qualquer dúvida tá bom muito obrigado pela pela colocação e estamos aqui para prestar qualquer apoio necessário para esse projeto concordamos com todo mundo que falou aí tá bom muito obrigado aí Alex gostaria de convidar a Federação Nacional de Cooperativas de Material Reciclável acho que a presidente Laodiceia Basílio está presente Laodiceia para você usar a palavra do que Edson está aqui na mesa tá remoto remoto tá bom o Caio falou né esse o Edson está aí não é quem está é o outro Edson tá deixa eu botar aqui tá na mesa tá tá ok agora esse aqui seria o quarto e esse aqui o quarto não o quarto e o sexto chama o Tião chama o Tião vai ter que sair do movimento do seu catador o Tião Santos ele pediu para falar porque ele vai ter um compromisso agora lá embaixo movimento eu sou catador bom dia a todos meu nome é Laodiceia sou hoje representante legal da FEBRACOM que é a organização das cooperativas né tá obrigada das cooperativas do Rio de Janeiro hoje somamos aí 38 grupos organizados na FEBRACOM que o nome da federação é FEBRACOM o Mácio tá ali representante também da FEBRACOM e o Flávio bom nós tá tramitando uma lei né da qual favorece todos nós catadores a FEBRACOM ela reivindica aqui os direitos dela adquiridos desde 2006 dentro da política nacional de resíduo sólido que foi uma luta conquistada tá decreto federal onde todos os catadores como a própria Claudete movimento nacional de catadores a CONATREC que hoje também represento aqui no estado do Rio de Janeiro nós somamos aí 700 cooperativas tá CONATREC é a nível nacional o que a resolução está fazendo com uma lei que já foi decretada no disposto tá aqui na LERJ foi o próprio André Siciliano apadrinhou essa discussão nossa com audiências e foi discutido a gente quer uma lei e temos uma lei hoje já decretada tá e a gente o que eu entendo é que uma lei federal uma estadual não pode derrubar uma lei federal tá a casa sugiro a minha deputada Alisa Eidã que está aqui na mesa ouvindo as nossas reivindicações é que somos grupos de divergências de trabalho que somando é o mesmo potencial o mesmo objetivo mas eu quero que vocês entendam que sou clara nas minhas palavras eu já tive outras reuniões de cama de vereadores em São Gonçalo com alguns parceiros que estão aqui na mesa eu não quero divergência com o ferro velho tá falando da nossa categoria o que a gente está reivindicando aqui é os direitos adquiridos nosso de longas datas que adquirimos que foi decreto de lei para as cooperativas de catadores organizadas tá e que os ferro velhos se identificados aqui hoje também possa ter mas o que a gente precisa é que eu jamais vou avançar na questão ambiental se eu não tiver uma fiscalização dos órgãos ambientais INEA SEAS porque durante esse período todo nós trabalhamos com ecobarreira temos cooperativas que desenvolvem ecobarreiras a dona Zilda lá no Itanhaanguá que hoje não tem recurso para trabalhar continua trabalhando então nós nunca abandonamos a causa do Estado e estamos aí lutando relevando essa situação o ferro velho ele trabalha também ele precisa de legalidade Alvará o próprio INEA tem um técnico lá já cadastrou todas as cooperativas somos cadastrados lá no site do INEA se você for em algum órgão acessar vai ver lá a cooperativa São Gonçalo que sou eu Maricá eu tenho também lá uma sede Maricá está iniciando está lá no site então é isso que a gente está aqui hoje reivindicando o direito dentro dessa lei que já foi decretada é que essa nossa lei que nos fiscaliza que nos orienta que nos capacita não venha não vá morrer para simplesmente beneficiar uma outra lei que não tem uma fiscalização dentro dos nossos depósitos é isso e o mais eu deixo bem claro aqui que o meu trabalho é um trabalho árduo igual a todos nós eu acredito que a Claudete vive isso também o parceiro ali e a política está aí nós temos nossos políticos queremos abraçar a causa cada um aqui deve estar levantando a sua bandeira mas não vamos confundir levantar a bandeira e destruir um decreto que já está decretado assinado na portaria que já é funcional e a gente vai avançar agora dentro do decreto que é o nosso o nosso objetivo para 2022 o nosso objetivo dentro da questão política é avançar esse decreto porque o próprio Caio Técnico o INEM apoiando a gente nós precisamos mapear todo grande gerador quando a gente fala grande gerador é para que essa matéria-prima traga recurso para o Estado para o seu próprio município porque não está sendo mapeado então o dever público aqui é esse é mapear esses grandes geradores é somar com o ferro velho que estiver dentro da legalidade ambiental para que ele venha também ser beneficiado dentro da lei que já foi decreto tá e o grande gerador é o vamos dizer aqui os supermercados grandes Guanabara Carrefour e outros etc shopping simplesmente a matéria-prima hoje ela é comercializada fora do seu município debaixo dos nossos olhos e o imposto não fica nem para Maricá não fica para Niterói não fica para São Gonçalo e os que estão no Rio não emite nota fiscal e as cooperativas hoje elas cobraram a emitir nota fiscal então esse é o decreto de lei 8151 da logística reversa que já foi decretado e estamos cobrando agora do poder público do INEA que colocou lá o sistema LAC para que todos nós cadastramos ali simplificado para adquirir toda essa documentação ao invés de fechar os olhos e o caminhão da reciclagem andar na rua sem placa o caminhão da reciclagem carregar a sucata sem a lona caindo o lixo pela rua fora tira-se o material que presta do material eletrônico e o que não presta joga por coleta de lixo levar então a gente precisa passar um respaldo dentro da lei para o INEA e para a Secretaria dos nossos municípios tá bom? muito obrigada vou convidar agora só vou completar aqui para para a fala da nossa companheira que Maricá e aí a Laudiceia que representa a nossa Federação Nacional que está iniciando um trabalho em Maricá nós fazemos um incentivo muito grande do trabalho da reciclagem com a economia solidária nós temos uma secretaria de economia solidária onde a gente prepara as pessoas para o empreendedorismo e o cooperativismo e o trabalho da reciclagem é uma prioridade né para o nosso governo lá não vou falar demais porque a gente tem muita gente aí para ouvir representando o movimento eu sou o catador o representante Tião Santos bom dia bom dia bom dia bom dia está muito ruim o som não está dando para escutar quase nada Tião eu vou fechar aqui para falar melhor está ouvindo melhor melhorou bom vou tentar falar aqui tivemos que sair começaria a adiência começaria às 10 a gente se preparou para as 10 horas mas só para complementar o que foi falado eu vejo a lei com muito respaldo com muito cuidado para que essa lei não seja uma caixa de bruxas cooperativa de catadores que já faz um trabalho de suma importância com toda dificuldade com falta de apoio para o próprio estado é preciso pensar nas políticas existentes que não são cumpridas a própria política nacional de resíduos sólidos ela não é cumprida pelos municípios do Rio de Janeiro na sua totalidade a política nacional de resíduos sólidos ela não é uma política simplesmente de erradicação de lixão ela é uma política de gestão integrada de resíduos de responsabilidade compartilhada é preciso entender que a lei vai fiscalizar somente as cooperativas de catadores de ferro velho ninguém das cooperativas eu acredito que tenha nenhum respaldo ou recurso à fiscalização já que para toda cooperativa existir e funcionar a gente tem que ter desde alvará licença ambiental é MPR para transporte de resíduos ou seja tem que estar de acordo com a lei então eu acredito que nenhuma cooperativa de catadores associações de catadores que dentro funcionem que existem no estado do Rio de Janeiro tem a ser boa lei mas acho que é muito importante a gente entender que existe leis de quem como lei que obriga os grandes eventos a implantação da correta seletiva a contratação dos catadores o pagamento pelo serviço prestado a inclusão social dos catadores 60% dos catadores não só no Rio de Janeiro como no Brasil ou no Rio de Janeiro do Rio de Janeiro ou então nos grandes centros urbanos puxando o caquinho a gente tem que pensar que são políticas de benefício aos catadores e não pensar em políticas que vão prejudicar aqueles que com rosa dente que pernosamente exercem a sua atividade de catador de material reciclado dentro desse estado eu faço parte de um polo de reciclagem que tem um termo de colaboração do INEA junto com a CEA e há mais de sete anos não recebe nenhum tipo de incentivo nenhum tipo de apoio financeiro para sua existência não recebe apoio do próprio município do Duque de Caxia não recebe nenhum apoio do município do Rio de Janeiro que foi o maior depositário do Alexandre quem conhece a causa está acompanhando aí toda uma série de reportagens que vai também dos pescadores então há fiscalização sobre isso há uma fiscalização sobre o ateu que é fechado sobre a poluição do churume que é derramada na base de bala sobre o impacto gerado na vida dos catadores há uma fiscalização sobre o fechamento dos listões em oncial e econômica dos catadores há uma fiscalização sobre a responsabilidade da plantação dos catadores por serviços de coletiva então a gente é sempre penalizado então a lei ela tem que ser vista não para punição mas para benefício daqueles que aprestam um grande trabalho então a reciclagem ela nasce da pobreza da exclusão social e econômica ela não nasce da educação ambiental porque somos atrasadíssimos na questão ambiental desse país ela não nasce da questão da elaboração de políticas públicas que só nos últimos dez anos passaram a existir e a maior política de existência ou não funciona que a política não funciona Tião o som aqui está meio truncado mas não é da da comissão é o seu aí a conexão que não está boa então vamos passar para o representante da secretaria de estado de desenvolvimento econômico e emprego e relações internacionais boa tarde boa tarde boa tarde não bom dia ainda a gente acorda cedo bom dia deputada Mônica deputada Eurico deputada Eurico deputada da da coletiana Maricá Zeidã deputada aos colegas de estado Gilmar ao colega do INEA ao querido rubro negro Michel Assef e certamente com muita convicção o maior representante do setor do primeiro da reciclagem presidente de honra da RERJ meu amigo Edson Freitas sem dúvida alguma para o poder executivo agir como nosso governador Cláudio Castro aponta não temos tempo a perder a gente tem que estar respaldado pelo poder legislativo então como muito bem colocou a deputada Mônica comemoramos esse ano 30 anos da ECO 92 onde colocamos naquela época o Rio de Janeiro na vitrine do ambiente do mundo e fazendo valer essa celebração nosso governador decretou o ano da sustentabilidade mas vamos falar de ação que esse que é o papel do poder executivo quando a deputada Mônica fala do tripé da economia criativa dos catadores do artesanato da agricultura familiar eu queria destacar uma ação particular de reciclagem orgânica onde no distrito industrial de Santa Cruz a gente trata um dos resíduos de uma das empresas que lá estão transforma um adubo orgânico através de uma de uma empresa e devolve esse adubo para agricultores familiares que estão ali no entorno daquela região muito degradada que é Santa Cruz o deputado coronel Jair de forma muito sábia apontou a grandiosidade desse segmento dessa cadeia produtiva ainda oculta só falando do primeiro e do segundo elo a gente está falando de mais 650 mil catadores no primeiro elo que depositam o material reciclável no segundo elo que são os depósitos a gente pode falar de mais de 20 mil trabalhadores e aí o deputado Henrico falou de algo muito interessante lá em Pati que é a questão da dignidade dos catadores quando ele fala de um refeitório de uma área de vivência inclusive por esse motivo falando pelo poder executivo estamos operando uma linha de crédito inédita através da Gerio para que justamente esses depósitos possam aqueles que não tem uma prensa não tem um telhado não tem às vezes nenhum banheiro para receber de forma digna lá o reciclador que está indo lá depositar o seu material reciclável isso acaba indo de bom também o decreto federal recicla mais onde esse reciclador ele vai ter aí o seu crédito de reciclagem à medida que esse material reciclável vai ser passível dessa bonificação em relação ao decreto de hoje ao projeto de lei de hoje não tem nenhuma dúvida que ele vai evoluir de forma consensual só aponto para que não desrespeitemos a política nacional de resíduo sólido nem a lei de liberdade econômica eu só queria fazer uma última ponderação que trouxe o deputado Henrico a minha única discordância em relação à questão de Miracema não em relação à inadequação do local que seria aí feito o aterro sanitário mas esse tratamento de forma consorciada logicamente no local adequado é importante que ali principalmente na região noroeste que é uma região de pouca pujança econômica tem alguns municípios que não tem recursos para cuidar de forma adequada do seu lixo então essa forma consorciada ela é inteligente ela pode contar com o apoio do BNDES e hoje é uma região que tem quatro vazadouros a ser aberto que já polui o meio ambiente o sol freático então essa percepção consorciada claro num local adequado ela é importante por fim eu queria fazer um apontamento que é muito importante também quando eu falo do decreto do Recicla Mais onde há lá a discussão sobre recuperação energética quanto mais energia mais desenvolvimento a gente tem que desfertificar nossa matriz tem que apontar para as renováveis existe o condomínio derivado de resíduo mas a gente tem que ter muito cuidado que jamais em tempo algum isso é o avesso da economia circular que é um dos pilares do desenvolvimento econômico sustentável conforme apontado pela Celina com a 26 juntamente com o mercado de carbono com a economia circular com as políticas de reflorestamento e manutenção de floresta em pé a gente não pode jamais em tempo algum falar de incineração de resíduo reciclável de material reciclável Edson desculpa aí por ter falado resíduo então essa minha colaboração desenvolvimento econômico está muito atento para essa cadeia como eu falei de forma concreta não só através da lei de crédito como memorando de entendimentos Edson que assinamos recentemente e o evento que a gente quer fazer nesse ano voltado especialmente para essa cadeia que merece o melhor dos holofotes muito obrigado esse foi o senhor João Leal eu queria só fazer uma questão eu fui também além de prefeito de partido do Alferes eu também fui prefeito da cidade de Vassouras e conseguimos implantar naquele município o aterro consorciado entre Vassouras Valença Paracambi e outros municípios ali mas conforme foi colocado numa área totalmente apropriada aprovada 100% pela Unia questionada discutida depois de debate e com apenas quatro municípios Barra do Piraí Paracambi Valença Vassouras e hoje esse aterro ele já não mais está sendo tocado de maneira correta como foi todo planejado discutido porque já chegou a quase a superação mesmo sem que houvesse uma preparação um planejamento para que o aterro pudesse ser bem conduzido e nesses municípios infelizmente não existe nenhuma política de coleta seletiva isso é uma questão fundamental se a gente tiver uma boa coleta seletiva em cada município nós vamos diminuir muito o lixo que vai para o aterro essa é uma questão fundamental então a meta mesmo não tem jeito é fazer implementar com que cada município possa se desenvolver ao máximo no projeto de coleta seletiva termos aqui propostas do governo para que possa auxiliar não só as cooperativas como bem falou o João a parte de colocação nos locais onde as pessoas fazem os catadores fazem ter refeitório banheiro digno prensa cobertura para poder dar condição mesmo de trabalho para que as pessoas isso possa gerar realmente muito emprego o lixo não pode ser desperdiçado eu já tive oportunidade de viajar em alguns países da Europa e fiquei impressionado com o destino que é dado ao lixo nesses países da Europa e a gente pretende que isso aconteça aqui no Brasil então hoje essa audiência aqui vai ser fundamental João muito obrigado aí pelas suas palavras e queremos continuar com a sua participação aí e sua ajuda e parabéns aí a secretaria pelo trabalho que está fazendo e proporcionando agora recursos para que os municípios possam implantar isso nas suas nos seus aterros nos seus locais onde tem feito essa reciclagem do lixo dando prosseguimento opa por não João perfeito deputado vamos parar de enterrar dinheiro essa é a grande mensagem vamos em frente olha só convidar agora o nosso representante Edson Freitas da Associação Nacional da Cadeia Produtiva da Reciclagem Bom dia a todos agradecer pela palavra do nosso companheiro que esteve visitando essa cadeia produtiva da reciclagem João Leal porque ele conheceu um pouquinho como é que funciona isso mas quero agradecer o convite presidente Eurico bom eu ia falar Eurico Miranda mas Eurico Júnior mas mas eu era um fã do Eurico Miranda tá como um grande vascaíno mas a gente tem que conviver com grandes amigos flamenguista não tem problema não a gente sabe conviver como temos que conviver tem um filho que é vascaíno é então só tem muito orgulho dele nós temos que saber conviver com a situação do nosso dia a dia né e hoje ter essa oportunidade de estar aqui podendo falar e eu quero agradecer imensamente o projeto de lei do deputado Jairo por essa iniciativa deputado nós recicladores do estado do Rio de Janeiro nós sentimos muito honrados por essa iniciativa do senhor porque ter esse olho clínico né para esse nosso setor que tanto necessita e tão carente é eu sinceramente eu já estava sem esperança com respeito a políticas públicas mas quando eu vi essa iniciativa do senhor e eu estou vendo aqui vários recicladores aqui com várias histórias eu quero me dizer que eu estou emocionado sim esperançoso sim e eu tenho certeza que essa casa vai corrigir um erro de décadas e vai fazer justiça para todos nós recicladores do estado do Rio de Janeiro o que eu queria dividir aqui senhor presidente a gente viu uma matéria aqui que a reciclagem atingiu a reciclagem de latinha de alumínio atingiu 99% né e o Brasil se destaca como recordista mundial né muito bonito pessoal tudo isso então e aqui na matéria entre 2019 e 2021 a reciclagem de latas proporcionou redução de 70% do consumo de energia que benefício né pessoal 65% do consumo de água e a queda de 70% das emissões de gases do efeito estufa eu só não vi aqui quem é que proporcionou isso e aí eu fico pensando poxa tantos benefícios o deputado e quem proporcionou isso e também vi uma matéria que saiu recentemente que eu acho que esse número está muito abaixo mas está aqui dinheiro como o João acabou de falar dinheiro jogado no lixo estado do rio enterra mais de um bilhão por ano em material reciclável ou engolir um bilhão não é nada um bilhãozinho acho que não ia ajudar muito o nosso estado nesse momento mas me chama a atenção pessoal uma coisa quando a notícia é boa ela não cita que esses 99% vem do trabalho dos catadores de material reciclável desse estado em lugar nenhum e o seu projeto o deputado Jairo ele faz justiça ele não é só um projeto para beneficiar um setor não isso é um projeto de fazer justiça e essa casa vai fazer justiça e a nossa presidente da comissão aqui muito bem colocada falando que 70% dos catadores são mulheres é verdade ô deputada muito verdade o senhor está falando sabe por causa de que? porque no momento difícil da nossa vida e eu falo isso como catador que comecei dentro de uma comunidade do morro do Jorge Turco presidente eu não tinha opção eu tinha que escolher uma ou subia o morro ou catava lixo para cuidar da minha família três crianças pequenas e aqui eu tenho vários exemplos a história do Ademir aqui que é linda um morador de rua olha como é que essa categoria esse trabalho ele é tão democrático é deputada Zeydan da minha cidade de Maricá não é aquela que o Eduardo Paes falou não é maravilhosa e está muito bem cuidado agora o nosso presidente lá Fabiano prefeito presidente prefeito eu quero dizer que nós recicladores estamos muito muito esperançosos que essa casa faça justiça e que venha reconhecer essa atividade que o projeto de lei federal já reconhece há uma atividade de baixo risco mas o senhor com essa visão com a sua inteligência deputado o senhor incluiu toda a nossa necessidade nesse projeto de lei que é o livre zoneamento que é o livre trânsito para nós recicladores poder fazer esse trabalho o Brasil só recicla o presidente 3% e nós movimentamos 12 bilhões de reais por ano se a gente fizer 10 vezes mais vai faltar mão de obra é verdade porque como é que a gente vai multiplicar e vamos movimentar 120 bilhões nessa economia nesse momento de crise gerando mais trabalho e renda estou vendo meu amigo lá o Nazaro lá de Jacaria quando ele falou para mim assim Edson eu tenho 170 catadores lá cadastrados lá trabalhando dentro de uma comunidade por que? falta de oportunidade ninguém como o colega Tião Santos falou ninguém estudou aqui para ser catador ninguém está aqui é catador porque é ambientalista nós estamos aqui porque fomos se tornamos catadores por necessidade uma oportunidade de gerar renda para cada um de nós e aí eu vejo essas duas matérias que quando fala da reciclagem de 99% mas não cita a gente e quando fala de jogar dinheiro fora que é crime está na lei federal da política nacional de renda do solo não cita os prefeitos e aí cadê a cobrança cadê uma audiência pública para falar ou vocês cumprem a lei faz a inclusão das cooperativas de catadores que aí vai ter trabalho para todo mundo independente do trabalho de milhares de depósitos que existem no estado do Rio de Janeiro vamos cobrar dos nossos governantes dos prefeitos da cidade não vai cumprir prisão agora mandar fechar essas pessoas que estão cumprindo a lei da política nacional de resíduos sólidos que atende mais de 650 mil pessoas que tem família e aí deputado assim eu vou multiplicar por dois vamos dizer que cada cidadão desse que hoje está catando material tem ele só ele e a esposa não vou nem incluir os filhos estou falando de um milhão e meio de pessoas se eu incluir os filhos deputado vai passar de dois milhões de pessoas nesse estado do Rio de Janeiro não estou falando do Brasil não estou falando do estado do Rio de Janeiro quem anda nas comunidades sabe da importância disso esse trabalho traz dignidade está aqui o deputado as mulheres que a senhora falou as mulheres catando materiais recicláveis questão ambiental por necessidade cumprimento de renda às vezes para fazer a única refeição e sabe por que na maioria são 70% são mulheres o deputado Azeidan sabe por que elas estão criando netos muitas delas estão criando netos e aí não tem mais oportunidade porque estão acima de 50 anos não tem mercado de trabalho num país que o índice de desemprego é grande por isso que essas mulheres são guerreiras vão para a rua vão para a rua por questão de sobrevivência como eu fui para a rua por questão de sobrevivência e aí quando a gente lidar com essa situação no dia a dia nos emociona então não é um simples projeto de lei presidente que nós estamos discutindo aqui não é uma oportunidade de trabalho porque se melhorar as condições desse país todo mundo vai querer partir para uma melhor mas é por questão de uma necessidade o deputado Azeidan que hoje afringe a todos nós aqui que trabalhamos com isso somos hoje perseguidos e taxados e marginalizados pelo setor público que deveria nos incentivar né queremos nos formalizar mas é impossível com a atual política que tem hoje sai um decreto de lei aonde federal aonde diz que nossa atividade é de baixo risco então nós somos isentos de alvará e licença de operação e aí não é respeitado pelo poder público isso nos assusta aí vem uma resolução da polícia civil que me criminaliza aí eu fico pensando poxa peraí nós estamos falando aqui de uma reportagem 99% de latinha e ao mesmo tempo somos criminosos onde é que está a coerência disso tudo por isso pessoal eu queria muito pedir encarecidamente por questão de humanização a gente pode discutir daqui a talvez cinco anos como é que ficou essa economia nós vamos criar a quarta economia com a formalização vai virar a quarta maior economia desse estado com a formalização dessa cadeia produtiva da reciclagem das cooperativas dos depósitos de reciclagem de todo mundo que contribui com a preservação do meio ambiente mas contribui com a economia circular desse estado não podemos só ficar fotografando coisas bonitas somos campeões de reciclagem de pet também a nível nacional tem uma maior indústria de reciclagem de pet aqui na cidade do Rio de Janeiro sabe o que é que falta deputada Zaidan matéria-prima e aí deputada vamos buscar essa matéria-prima lá no Nordeste transportar matéria-prima do Nordeste para atender uma indústria que se instalou aqui no Rio de Janeiro isso não é coerente não é coerente para mim não é inteligente para mim deputado Jair pagar como bem disse o João hoje em média 600 reais por tonelada para aterrar uma economia circular imensa eu dou um exemplo rapidamente só para me encerrar da garrafa pet um catador hoje ganha 2.500 reais na tonelada da garrafa pet solta eu vou pegar vou levar ali se ele levar num depósito para prensar o cara vai separar por cor e vai prensar vai vender por 3.500 a 3.800 a tonelada olha só que estão gerando emprego e aumentando a mesma tonelada essa tonelada vai para uma outra empresa que vai triturar separar a tampa e pede eu estou falando em 5.500 reais a tonelada que vai vender para uma indústria que está faltando matéria-prima ela não funciona nem com 30% da capacidade dela que vai vender essa matéria-prima que vai transformar numa resina reciclada que falta na indústria que está querendo essa matéria-prima está faltando vai vender isso por 8.000 reais a tonelada que vai transformar numa matéria-prima num produto reciclável a 10.000 reais a tonelada é inteligente para mim eu pegar 600 reais e outra coisa cada tonelada eu gero 10 empregos cada tonelada de plástico reciclado eu gero 10 empregos olha a política pública o deputado por favor me corrija olha a política pública de hoje eu pago 600 reais para aterrar 10 mil reais poderia estar na economia circular poupando e quando a gente recicla a gente poupa recursos naturais do planeta gerando trabalho e renda e preservando o meio ambiente e eu pago 600 reais para aterrar essa oportunidade toda e 10 mil reais ou esse país ou eu sou ignorante e não sou a minha cabeça não está funcionando legal ou então pessoal por favor me corrijam me mostrem ao contrário questão de justiça a gente está pedindo aqui o projeto do senhor não é um trabalho de uma formalização do setor é um projeto de justiça justiça social econômica e ambiental pessoal eu queria só fazer uma consideração na fala do Edson por isso a gente está eu queria só chamar aqui presidente Eurico essa intervenção porque a sua fala ela traz para a gente elementos muito importantes por isso a delicadeza eu estava aqui conversando com a deputada Zaidan a delicadeza desse projeto parece muito simples mas ele não é simples por isso a delicadeza desse projeto e a necessidade da gente trabalhar as emendas eu não sei se todo mundo teve acesso às emendas se discutir chegou até essa possibilidade deputado coronel Jairo teve acesso a gente está vendo as emendas elas aprimoram muito o projeto aprimoram muito 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 projeto elas elas aprimoram o projeto deixa o projeto lembra eu falei aqui no início a importância da gente deixar esse projeto redondinho Edson é exatamente para isso para a gente garantir que a categoria dos catadores saia da sombra deixe de ser uma categoria de trabalho de cidadãos e cidadãs de segunda classe principalmente cidadãs que a gente garanta a dignidade desses trabalhadores e trabalhadoras que a gente gere obviamente uma circulação de capital maior para os trabalhadores dentro da realidade da cadeia que a gente gere uma circulação de capital e de dignidade nesse momento o coronel Jairo mencionou aqui que a gente tem 14 milhões de pessoas no Brasil desempregadas 70% desses desempregados estão no estado do Rio de Janeiro vale dizer isso de cada 10 desempregados do Brasil 7 estão aqui e a maioria dos lares chefiados nesse estado são chefiados por mulheres dados da Fiocruz 57% dos lares no estado do Rio de Janeiro são chefiados por mulheres essas mulheres que estão na catação gostaria até de ver mais mulheres da catação aqui presentes tem muito homem aqui tem que vir mais mulher tem que trazer mais mulher para cá importante por isso a gente está fazendo audiência pública audiência exatamente audiência pública essa essa é a discussão a discussão está acontecendo agora nessa audiência pública para a gente fazê-la então acho que é fundamental que a gente garanta que o projeto saia redondinho como eu falei porque ele vai impactar muito aqui no estado do Rio de Janeiro na sua implementação principalmente na descriminalização dos trabalhadores dos trabalhadores e trabalhadoras da catação da reciclagem dos catadores e catadoras de produtos recicláveis então a gente tem uma série de nós que vão ser desatados eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito bem sucedido e que ele vai ser sancionado eu não tenho dúvida porque ele vem sanar uma dívida histórica desse estado e até desse país na luta da categoria você sabe muito bem Edson na luta dessa categoria a gente acompanhou muito por exemplo a implementação da Cooper Liberdade a gente tem uma relação muito forte lá com Tião Glória e a turma lá de Gramacho quer dizer a gente sabe exatamente o que esse país ainda precisa avançar e esse estado viu deputado coronel Jair na dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras de produtos recicláveis então era só essa emenda a fala do Edson que eu queria fazer Eurico porque eu acho importante e os dados eles não contra fatos não argumentos e os dados os números estão aí para a gente poder trabalhar com eles e como eu disse as emendas em sua maioria aprimoram o projeto vão deixar um projeto um bom projeto e a gente tem certeza que vai responder e atender ao anseio da categoria presidente Mônica o deputado André Ciliano disse que estará aqui na casa na parte da tarde por volta de duas horas então eu conversando aqui com Mônica nós vamos solicitar ao presidente que ele possa retirar de pauta essa semana esse PL nós temos várias emendas eu mesma tenho uma emenda aqui que é a criação do cadastro estadual enfim e tem outras emendas que são importantes para aprimorar o projeto mas eu sei a insatisfação do nosso companheiro porque é uma audiência ainda limitada deputada Mônica a gente pode convencê-lo a gente trabalhar para fazer uma audiência maior ouvir inclusive mulheres tem poucas mulheres não vem nenhuma representante das mulheres catadoras eu acho que a gente precisa escutar viu deputada Claudete é muito fácil você ter uma cooperativa mas quando você é privado você não é conhecido como nada peraí deixa eu fazer uma o deputado Jair quer falar deixa eu fazer uma colocação aqui é preciso que a gente a deputada Zaidan a intenção dela é a melhor possível por quê? a gente não pode fazer nada capenga o problema é que que a deputada Zaidan não está não está no espírito do negócio porque esse projeto é um projeto para a gente apressar é uma urgência necessária eu vou dizer por quê porque esse projeto Zaidan demanda mais dois foi isso mais ou menos que eu combinei se a gente não colocar isso dá o primeiro impulso é que é o problema da briga é o primeiro soco no nariz porque um projeto se você ele na sua essência no seu âmago ele vai demanda mais dois projetos no mínimo e outra coisa com a capacidade criativa do parlamento com a seriedade das deputadas que estão aqui eu sou testemunha disso estou no meu quinto mandato e vejo como elas trabalham eu estou falando dos projetos porque eu sei o que elas vão encher o saco com isso eu estou falando dois para libertar estou tentando ter uma condução mas na verdade esse projeto nosso ele o projeto não é nosso o projeto é do parlamento porque isso a gente está falando de economia nós estamos falando de fome nós estamos falando de qualidade de vida a gente está falando de socorro socorro a gente está falando de fome de inclusão social a gente precisa entender isso é claro que a gente quer um projeto olha tem alguém perfeito que está com agora melhorou a gente quer um projeto perfeito agora está com o microfone aberto aí na remota Robinho Robinho cala a boca obrigado Robinho então esse projeto demanda no mínimo mas dois eu queria até fazer em conjunto agora já que queria fazer os dois que demandam só que esse a gente precisa de uma urgência e o André Seriano até entendeu isso e colocou para terça-feira para dar tempo de promulgar porque senão não vai tempo vai ser só em agosto depois do recerto então urge que nós coloquemos o problema em pauta só pedir ao Anderson Lara porque o microfone está aberto está dando uma microfonia muito grande aqui Anderson então gente a necessidade de nós discutirmos as emendas acho que está na hora de discutir as emendas aqui de colocar tem emendas aqui que são realmente deputada Zaidan falou são maravilhosas são boas agora vamos fazer nossa parte aqui vamos resolver isso mas vocês já sabem que realmente esse projeto vai demandar estou falando umas duas para tentar dar uma conduzida e eu tenho certeza absoluta que será aprimorado mas hoje nós estamos falando de fome de inclusão social de emprego de desempregado de levar a comida para casa e alguém falou aí que nós estamos enterrando dinheiro estamos colocando dinheiro enterrando dinheiro e a economia do nosso país está aí capenga eu tenho certeza que essa equipe de reciclagem vai inclusive melhorar a economia do nosso país eu tenho certeza absoluta disso o projeto foi estudado por nós pela minha assessoria nós chamamos muita gente aí que está aqui presente participou disso deu opinião então esse projeto vai demandar mais dois mas esse já vai dar uma melhorada talvez não na quarta economia como alguém falou mas com certeza na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro deputado deputado eu vou fazer então uma retificação porque o projeto está realmente em regime de urgência a gente não tem como retirar de pauta falei aqui com o presidente e vamos tentar depois desse projeto a gente conseguir ampliar entendi olha só vamos convidar agora pelo movimento de catadores Claudete Costa bom dia bom dia a todos e todas aqui presente para quem não me conhece meu nome é Claudete Costa eu sou catadora de materiais recicláveis já há 36 anos eu cumprimento a mesa aqui na pessoa da nossa deputada Mônica e Zedan a todos aqui presente é um momento para mim muito único enquanto catadora de materiais recicláveis poder compor uma mesa e uma audiência como essa a qual está aqui catadores e atravessadores e ferrovelhos unidos pela única pauta que é a sustentabilidade com a inclusão de toda a cadeia produtiva da reciclagem que a gente espera só um pouquinho só um minutinho pronto Claudete agora pode e aí eu começo a minha fala que eu me sinto muito honrada e satisfeita de ter ouvido os nobres companheiros e companheiras já ter feito as suas falas então não vou ser repetitiva que eu fui muito bem contemplada mas eu quero ressaltar enquanto catadora de materiais recicláveis que sou de profissão segunda geração e representante da categoria no estado do Rio de Janeiro os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro também faço parte da coordenação nacional a qual luto muito em Brasília por políticas públicas a qual os companheiros e companheiras são contemplados aqui no estado do Rio de Janeiro a qual faço parte também estou representando aqui a Unicopas que é a União Nacional da Federação do Cooperativismo Solidário a qual estou vice-presidente a nossa sede em Brasília e olhando aqui o projeto de lei já começando aqui no projeto original não me sinto contemplada e creio que os meus companheiros também não vão se sentir quando aqui diz que todo material reciclável tem que ser destinado a todo setor da reciclagem a gente tem divisão dentro da nossa cadeia produtiva da reciclagem cada um tem a sua escala de sobrevivência dentro dessa categoria enquanto catadora que sou há anos luto por dignidade e reconhecimento então a gente conseguiu o nosso reconhecimento dentro da lei nacional de resíduo sólido a 12305 é uma lei que vem da dignidade para nós catadores e catadoras de material reciclável que não precisa ser mexida só tem que ser cumprida aqui não diz que é obrigação mas diz que é prioridade mais de 11 vezes que a coleta que a coleta de resíduos seja destinada para a cooperativa que todo o trabalho venha a ser com catador e catadora de material reciclável e que as cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável venha a ser contratada dentro dos seus municípios porque o que nós catadores fazemos é prestação de serviço dentro do nosso estado e não temos o respeito de ser contratado como prestador de serviço aí surgem empresas que a gente nunca viu na face da terra que não tem metade da luta do sofrimento que nós catadores e catadoras tem e é contratado rapidamente sem nenhuma burocracia de documentação enquanto nós catadores estamos aqui na ponta tentando nos legalizar cada vez mais os atravessadores tão bem para poder ter dignidade de fazer o seu trabalho com caráter honestidade transparência como a gente sempre fez porque é uma escala o catador está na ponta fazendo o trabalho braçal os atravessadores estão aqui no meio comprando essa matéria-prima para poder voltar para o mercado então é toda uma cadeia que se une o catador na ponta até chegar na indústria e a gente não somos respeitados quando quer se mexer numa lei que foi com muito sacrifício que nós catadores de material reciclável conseguimos na gestão de um presidente que reconheceu a dificuldade dos trabalhadores e trabalhadoras e eu não estou aqui para falar de sigla eu estou aqui para falar de sobrevivência respeito e reconhecimento que foi um governo que sentou conosco catadores e catadoras de material reciclável ouviu da nossa boca e construiu junto essas políticas públicas por isso deu tão certo e por isso agora está sendo tão perseguida para poder tirar e aí vem com sinônimo querendo tirar agora minha profissão dizendo que catador de material reciclável é uma vergonha então vai botar reciclador não é uma vergonha depois de muita luta muitos companheiros e companheiras que morreu a nível de rua de lixão e de cooperativa agora vim me dizer tremendo século 21 para 22 que é uma vergonha eu me senti uma catadora de material reciclável então vai trocar botando um sinônimo de reciclador isso não cola para mim não cola para minha categoria então eu faço aqui uma exigência a mesa aqui composta que quando fosse falar de uma categoria como catadores e catadoras de material reciclável atravessadores também convoque uma reunião com realmente quem é dessa linha de frente para poder construir políticas públicas não senta para construir achando que as ideias daqueles que não faz parte do nosso sofrimento por isso que dá tão errado porque as pessoas não vivem daquilo que a gente vive não são catador não são atravessadores não são sucatórios e aí vem com as suas histórias com as suas imagens de paraíso achando que as ideias deles vai dar certo e não vai dar certo vamos sempre bater na mesma teca de estar aqui sentado construindo novamente políticas públicas eu não quero morrer construindo políticas públicas eu quero viver as políticas públicas que eu já construí dentro desse país eu não aguento mais viver da forma que estou vivendo enquanto catadora de material reciclável eu nunca pensei que eu ia parar dentro de uma delegacia e agora no mês de maio eu fui parar duas vezes na delegacia porque eu estou tentando legalizar a documentação da minha cooperativa e aí me fizeram uma denúncia no espaço onde estou trabalhando fui parar na 42 não fui presa e aí dois anos que o delegado falou que poderia me dar dois anos de cadeia por estar trabalhando aí no outro dia foi um perito na cooperativa fui parar na cidade da polícia fiquei o dia inteiro prestando depoimento e o perito foi lá implicou sabe com o que com a caixa de leite da Teta Park com as latas de ferro que estavam no chão falou que aquilo ali estava contaminando o solo e o meio ambiente e por pouco eu não peguei uma cadeia gente trabalhando eu sou catadora de material reciclável isso é um absurdo os atravessadores os compradores estão passando vergonha humilhação quando vai esses policiais dentro dos seus depósitos e da ordem de prisão gente eles estão trabalhando ninguém está roubando quer que a gente faz o que vai para a rua assaltar isso é um absurdo isso é uma vergonha isso é uma humilhação nós estamos querendo cada vez mais se legalizar para poder ter dignidade e direito de trabalhar então é esses momentos como esse que a gente tem assim a nossa parte de estar falando de estar denunciando e os nobres companheiros aqui à mesa sentam conosco e construam não mexe mais em nada não vamos só cumprir o que já está aqui a lei nacional de resíduo sólido a 12.305 vamos aqui tirar a primeira aqui o projeto de lei original infelizmente para nós ele não serve e aí aqui junto com meus companheiros respeitando porque coleta seletiva tem que ser feita com a inclusão de catadores e catadoras de materiais de ciclagem cada um no seu setor e os atravessadores estão ali para poder comprar o nosso material gerando assim trabalho e renda para milhares e milhares de categorias dentro de uma sociedade a qual gera emprego e renda todos os dias para dentro de uma sociedade no período da pandemia foi o momento que mais se empregou pessoas que nunca pensou em trabalhar com a reciclagem e hoje vivem da reciclagem a gente tem mais de 86% de mulheres catadoras e catadoras de material escravo dentro da sociedade e essas mulheres são negras periféricas como aqui a deputada já citou remas de família presidente das cooperativas e que tem que lutar muito para manter o papel da sustentabilidade e também do respeito próprio por ser mulher e estar à frente de um negócio então está na hora de a gente mudar esse diálogo de só fazer discurso e executar na ponta o que nós estamos aqui hoje fazendo enquanto catadora que sou enquanto os companheiros que estão ali como ferro velho atravessadores é pedindo respeito e dignidade e quer falar de mim senta comigo e constrói comigo a minha história não fala de mim sem eu estar por perto ou querer falar que eu posso chegar a algum lugar sem antes conhecer a minha trajetória então assim volto aqui reafirmar políticas públicas voltado para o setor da cadeia produtiva da reciclagem ou qualquer outro setor senta verdadeiramente com quem vive daquilo ali no seu dia a dia e constrói que vai dar super certo e aí a foto vai ficar bonita para todo mundo agora sentar com aquele que diz que é sem ser a gente sempre vai estar sentado nessa mesa e ver de botar para frente o que já existe voltando a estaca zero e começando do zero e a gente não tem mais idade para isso termina aqui minha fala parabéns eu queria convidar a Denise ela é representante do nosso deputado Carlos Mink que está também hoje aqui na Assembleia em outra reunião tá Denise vou te dar aqui pode ser então tá muito obrigado a Claudete poupou bastante do que eu ia dizer a lei 12.305 fez 10 anos e ela não é cumprida porque ela beneficia pessoas pobres e negras se ela beneficiasse banqueiro ela estaria sendo cumprida rigorosamente enquanto a polícia vai na cooperativa para dizer que tinha uma lata no chão que não deveria estar a esmagadora a esmagadora maioria de prefeitos do estado do rio de janeiro não recebe uma visitinha nem do ministério público por maiores que seja a quantidade de ofícios que a gente já mandou para o ministério público dizendo que a lei 12.305 não é cumprida que a cidade não faz coleta seletiva como manda a lei e ela não faz coleta seletiva com catadores como manda a lei então a última medida que nós tivemos depois de pedir ao ministério público reiterar das vezes que punisse municípios e nada aconteceu nós resolvemos ir ao tribunal de contas senhores do tribunal de contas que prefeituras não fazem coleta seletiva lotando os aterros sanitários isso é crime quando não faz coleta seletiva além de ser crime com relação ao aterro sanitário existente ela também deixa de receber recursos do ICMS verde as prefeituras do estado do Rio de Janeiro em sua esmagadora maioria declaram ao ICMS verde todo ano que não fazem coleta seletiva e as que fazem fazem uma quantidade risível então além de lotar o aterro sanitário o que é ilegal e custou dinheiro do contribuinte ela deixa de receber recursos do ICMS verde então estes prefeitos são duplamente criminosos e deveriam ser punidos e deveriam ter suas contas rejeitadas pelo tribunal de contas e deveriam ficar inelegíveis o dia que isso acontecer vai ter coleta seletiva a rodo o Brasil não vai ser campeão de reciclagem de latinha por causa da fome e da miséria e aí a lei 12.305 vai ser cumprida enquanto o prefeito não ficar inelegível por causa disso esquece agora sobre as emendas como o projeto entrou na pauta para ir para o plenário no dia seguinte a gente teve que fazer emenda na correria pelo menos para tirá-lo de pauta não houve tempo de discutir com outros companheiros e companheiras a possibilidade de fazer emendas por isso que nós estamos apresentando subemendas as emendas que nós próprios fizemos um projeto que tem na sua emenda dispõe sobre o zoneamento livre para atividades de coleta transporte comercialização etc que não cita a existência de cooperativas de catadores tem uma imperfeição bastante séria então a gente faz aqui uma subemenda aditiva dizendo o que é cooperativa de catadores de acordo com a lei 12.305 e a gente pede a inclusão disso no projeto uma outra questão é que a gente diz a gente categoriza os catadores autônomos existem e eu não gostaria que existissem eu preferiria que todos os catadores desse país fossem organizados em empreendimentos mas isso não acontece por quê? porque as prefeituras não cumprem a lei porque as empresas não cumprem a lei da logística reversa de embalagens e não remunera os catadores pelo serviço prestado de modo que é mais vantagem o cara ser catador autônomo e catar na rua e dormir debaixo da carrocinha como eu vejo na minha rua porque como ele não é contratado para a coleta seletiva e ele precisa comer ele dorme na esquina debaixo da carrocinha dele e no dia seguinte antes da Conlurbe passar para fazer aquilo que a Conlurbe chama de coleta seletiva e que é uma vergonha ele abre os sacos da coleta seletiva e leva o almoço e o jantar daquele dia quem sabe aí leva para o galpão dos recicladores então existem catadores autônomos e por isso que eles precisam estar nominados na lei enquanto eles existirem porque isso não é bom segundo a gente pede que sejam incluídas o que são cooperativas de catadores de acordo com a lei 12.305 e a gente também coloca a questão da isenção do licenciamento ambiental que é uma demanda justa justíssima e que inclusive está prevista na lei federal 13.874 que atividades de baixo risco devam ter isenção de licenciamento ambiental e inclusive de alvará e etc a gente precisa regulamentar melhor no estado do rio de janeiro e isso não é assunto para hoje mas a gente precisa regulamentar melhor a lei 13.874 no estado do rio de janeiro então e por fim a questão tem aqui o artigo oitavo o artigo oitavo ele tem um problema grave o artigo oitavo descumpre a lei 7.734 2017 que prevê que os grandes geradores destinem gratuitamente as cooperativas de catadores os seus recicláveis então a lei 7.634 de 2017 que é do deputado Carlos Mink ela prevê essa destinação de resíduo as cooperativas de catadores porque a lei 12.305 ela também diz que o resíduo reciclável é gerador de trabalho e renda então ele não pode ser queimado não ele não pode ser enterrado não não é só porque ele é riqueza é porque ele é gerador de trabalho e renda exatamente para pessoas que precisam da reciclagem e por fim eu aconselharia a todo mundo se possível que lesse um alentadíssimo relatório da Firjan que se não me engano é do início desse ano que mostra quanto o estado do Rio de Janeiro perde por não fazer coleta seletiva e não reciclar só para não dizer que a gente só veio aqui para falar de catadores nesse momento catadores empreendedores da reciclagem está todo mundo junto dizendo quanto é que a gente perde por não fazer coleta seletiva nesse estado por não fazer reciclagem nesse estado a Firjan está concordando com isso e por fim a gente vai continuar brigando pelo cumprimento da lei do que o MINK fez que estabelece a logística reversa de embalagens nesse estado no momento o INEA que criou uma comissão com a presença de catadores ministério público nós e todo mundo para discutir a implementação da lei a lei tem uma regulamentação a gente não sabe como é que está que empresas estão prestando contas ou não estão então é mais uma lei que vai no sentido da reciclagem que vai no sentido de beneficiar quem precisa trabalhar na reciclagem que é a lei da logística reversa de embalagens que não está sendo cumprida nesse estado obrigada deputado convidado eu poderia só fazer um cumprimento na fala da Denise numa questão aproveitando a oportunidade para deixar bem claro enquanto Denise enquanto catadores que somos quando a gente faz a exigência de ter respeito reconhecimento e direito baseado na lei nacional de resíduo sólido com a inclusão da logística reversa nós catadores e catadoras de materiais recicláveis começamos a entender também que temos responsabilidade no momento que a gente gera um CNPJ a gente busca sim por isenções mas sabemos também que a gente tem que contribuir com nossos tributos porque a gente está falando de negócio então a linguagem do catador pobre, coitadinho e miserável não existe mais a gente somos empreendedores e estamos ali fazendo negócio no momento que o catador está avulso em situação de rua e não quer se legalizar fazendo parte de uma cooperativa ou associação para ter o seu reconhecimento o seu direito garantido dentro da lei nacional de resíduo sólido ou qualquer outro direito que seja ele está seguindo a opção dele de seguir carreira solo e como carreira solo eu sei que eu não tenho muitos direitos para poder estar indo lá brigar garantir porque eu não estou fazendo a minha parte então essa linguagem nós enquanto movimento nacional dos catadores e catadoras com reconhecimento de negócio a gente está tirando essa linguagem do coitadinho do pobrezinho miserável e botando como catador e catadora de matéria reciclável da sustentabilidade dono do seu próprio negócio que é o setor do cooperativismo a qual todos são donos são sócios cooperados e tem suas responsabilidades avulso tu não vai chegar na esquina agora no coletivo a gente vai chegar no céu gostaria também de cumprimentar só um instantinho deputado vou convidar antes eu estava com a internet ruim gostaria de cumprimentar a Verônica da Mata eu falo eu aviso Verônica boa tarde não ainda é boa tarde ele é biólogo a consultora da comissão de defesa do meio ambiente sim boa tarde boa tarde deputado querido amigo boa tarde deputada Mônica Francisco a quem muito admiro boa tarde deputado coronel Jairo parabéns pela iniciativa do projeto de lei e boa tarde deputada Zaidan boa tarde a todos que estão presentes remotamente ou presencial primeiro peço desculpas de não estar presente porque fui acometida dessa gripe e nem vocês iam gostar que eu estivesse aí bom primeiro lugar justificar ausência do deputado Gustavo Smith presidente da comissão de defesa do meio ambiente que se encontra na reunião da conferência de Estocolmo plus 50 em comemoração aos 50 anos da primeira conferência ambiental que houve no mundo que em 1972 em Estocolmo o deputado o deputado o deputado Gustavo Smith como presidente da comissão do meio ambiente foi representar o estado do Rio de Janeiro nessa conferência que muito significa espero que seja uma bela pressão política a tudo que está sendo muito bem discutido para que nós possamos mitigar pelo menos boa parte dos problemas ambientais que estamos enfrentando eu vou me até aqui só a explicação vamos dizer assim das emendas quatro emendas propostas pela comissão de defesa do meio ambiente aliás pelo deputado Gustavo Smith não precisando repetir tudo o que foi dito e muito bem colocado por diversas pessoas que vieram antes de mim principalmente pela Denise então só para que dirimir qualquer dúvida a respeito do que está sendo proposto quero colocar que a emenda número um é só uma questão muito simples a questão de conceito o conceito de proteção é bem maior do que o conceito de preservação a emenda aditiva é para que é uma emenda autorizativa na verdade tem um caráter autorizativo de que o executivo crie essas centrais de triagens no estado de forma a consorciar municípios que não tem condições de fazê-lo a emenda número 3 seria suprimir o artigo 8º que nós não concordamos boa parte explicado pela Denise e acrescido no fato de impedir que haja qualquer restrição de poder executivo quando a gente sabe que os órgãos do executivo possuem expertise e necessitam ser ouvidos e tem suas responsabilidades de regramento de todo setor ambiental do estado e por fim fizemos um que entendemos como aprimoramento do artigo 7º envolvendo a a questão do baixo impacto urbanístico e ambiental é só um acréscimo com a ideia de melhorar essa proposta a comissão se coloca como nos colocamos à disposição de realizar essa audiência pública infelizmente boa parte da equipe de assessores da comissão do ambiente caiu com essa gripe e por isso a presença remota e entendemos também que o projeto precisa ser melhor discutido ser aprimorado e acreditamos que é um conjunto de fatores nós temos que estar todos unidos para a melhor gestão ambiental do estado do Rio de Janeiro que anda muito carente de recursos carente de ações efetivas para seus melhoramentos e a proposta da comissão está sempre de portas abertas para qualquer setor da sociedade o gabinete deputado do estado do Rio de Janeiro está sempre aberto que nós podemos 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 convergir para melhor desculpa gente eu estou com febre então por isso que eu estou falando meio assim eu tomei os 11 é para que possamos convergir para uma melhor resultado comum principalmente em relação ao meio ambiente tá bom muito obrigado vou passar rapidinho aqui para o nosso companheiro Gilmar só para fazer uma colocação só para fazer um complemento aqui o que a Claudete falou sobre a cadeia da reciclagem a questão da formalização de tirar dessa suposta entre aspas marginalidade a margem a nossa a nossa secretaria com a questão do assistencialismo a gente está dialogando por isso a gente está com a isenção de taxa de documentação que é o primeiro passo quando você tira quando você traz à luz pessoas que estavam à margem é o primeiro passo para a partir daí os demais entes públicos entrarem com a questão da formalização então nós como desenvolvimento social e direitos humanos a gente já está participando com o movimento na questão da identificação civil e estamos abertos também para outras necessidades no que tange a direitos sociais direitos sociais direitos humanos a gente está aberto a dialogar com o movimento já participamos com a RERJ atendemos conseguimos atender 300 recicladores e estamos abertos para os demais eventos também ou demais reuniões dialogar com vocês porque a reciclagem aí a fala da deputada no início a questão da reciclagem o cooperativismo a economia solidária em toda num panorama histórico em toda recuperação pós-crise sempre foi o pilar para a recuperação econômica porque é o movimento mais célebre para se conseguir gerar renda então se a gente fortalecer a cadeia desde a base que é entrar com a identificação dos indivíduos depois a formalização a gente consegue fortalecer o movimento e a partir daí a sociedade civil com o poder público caminhar na geração de renda então no que no que tange e no que for competente inerente a nossa secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos estamos abertos sim a ajudar como já estamos fazendo com assistencialismo com assistência ou desamparado como está escrito expressamente no artigo 6 da nossa constituição nos direitos sociais elencados então estamos à disposição sim de todos vocês tá bom bom continuando aqui a sequência da mesa eu gostaria de passar a palavra ao doutor michel acef filho da arege associação dos recicladores do estado do rio de janeiro diretor jurídico bom dia a todos antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite para estar na mesa os comentários carinhosos e generosos do deputado coronel Jairo e cumprimentar a todos aqui na mesa e a todos presentes e virtualmente verônica só um minuto doutor verônica o seu microfone está aberto desculpe doutor vamos lá eu estou muito feliz de ver o que está acontecendo aqui hoje desde que eu assumi a representação da arege num pedido de socorro que os recicladores estavam numa situação muito grave que os recicladores estavam passando que começou em julho do ano passado e continua até hoje e ficando cada vez mais grave e eu vou ter que trazer a minha fala um pouco para esse momento que os recicladores estão vivendo então fico muito feliz de ver algo saindo aqui da Assembleia Legislativa a iniciativa do deputado Coronel Jairo que vem a favorecer essa atividade que é essencial para nós eu costumo dizer em todo lugar que eu tenho frequentado e falado sobre a reciclagem que se a reciclagem parar o mundo a sociedade ela entra em colapso não dá para viver sem os senhores e é importante e essencial que os políticos eles também vejam isso não é só no momento em que tem uma matéria importante como o Brasil recicla 99% das suas latinhas que vem a falar de uma maneira benéfica em relação a reciclagem a reciclagem ela tem que ser falada todos os dias de uma maneira benéfica e é preciso que o governo também veja isso só que a gente está passando hoje por uma situação muito muito grave hoje os recicladores eles estão com medo de trabalhar então quando a gente vê uma iniciativa como essa que a gente tem que aplaudir e eu espero que esse projeto de lei seja aprovado eu tenho que trazer para cá também numa tentativa de a gente conseguir mudar o que está acontecendo hoje a lei estadual o decreto estadual e a resolução da secretaria da polícia civil que foi publicada agora recentemente duas semanas atrás é um desespero para a reciclagem que está acontecendo o que a trazer uma atividade tão importante como essa para uma situação marginalizada fazendo com que os recicladores eles passem a ser vistos como os responsáveis pelos furtos e roubos que há no estado do Rio de Janeiro não só no estado no Brasil inteiro é uma loucura ou seja é um problema social que o Brasil inteiro enfrenta ou seja é um problema que ou viciados em drogas uma pessoa que está passando fome de fato ela está a gente não fecha os olhos em relação a esse problema de forma alguma então a reciclagem jamais vai fechar os olhos em relação ao que está acontecendo a gente sabe que os furtos e roubos acontecem mas a culpa não é do reciclador a culpa é um problema social que a nossa sociedade vive há muitos anos e agora procurar uma maneira ineficiente de tentar resolver o problema de furtos e roubos fazendo com que a atividade da reciclagem se torne inviável é absolutamente ineficiente é você querer resolver um problema causando um muito maior que é o medo dos senhores estarem trabalhando então eu espero que por exemplo essa resolução ela tem questões como que são simplesmente inexplicáveis ou seja o reciclador ele tem que saber a procedência de todo o seu material gente é quem não conhece a atividade é que ok você pode até ter o mínimo de informações mas na medida que esse material ele entra num depósito como é que você identifica de fato quando eventualmente a polícia for fazer uma fiscalização ele encontra um material e fala de onde veio isso não importa se está registrada a procedência num livro como é que você vai fazer uma relação do que está dentro do depósito aquilo que está no livro é ineficiente ou seja está exigindo situação de reciclador que infelizmente não dá para cumprir então a reciclagem e outra fazer com que com todo respeito a a secretaria da polícia civil mas infelizmente não pode a polícia civil ter o poder de interditar cautelarmente um depósito porque ele suspeita que o material pode ter sido furtado por uma suspeita cautelarmente gente me desculpe mas o código penal ele já existe para receptação o código de processo penal ele já existe para estabelecer as regras de um inquérito policial isso já existe agora criar situações que tornam a reciclagem inviáveis é ineficiente então o que eu vejo aqui hoje eu fico muito feliz de ver essa iniciativa eu acho que depois de tanto tempo ver algo positivo sendo proposto em relação à reciclagem eu fico muito feliz e eu ainda tenho a esperança de que ainda vai sair dessa casa a alteração dessa lei que que possibilitou o decreto e que possibilitou a resolução que foi aprimorando de uma forma muito drástica o que estava previsto na lei então naquela ocasião se tivessem feito isso aqui que está acontecendo hoje ouvindo a atividade da reciclagem a gente não teria uma lei como essa que está em vigor então é isso aqui que tem que ser feito e eu dou os parabéns a essa casa por estar promovendo isso aqui hoje e eu tenho muita confiança de que essa lei vai ser aprovada e com as emendas devidamente discutidas entre nós obrigado dando prosseguimento aqui vamos ouvir agora o sindicato das empresas recicladores do estado do Rio de Janeiro o diretor doutor Campello de Oliveira e em seguida que pediu a palavra o senhor custódio Chaves do movimento de catador Eurico presidente o Sebastião Santos o Tião Santos ele pediu para em algum momento retomar a palavra que a internet dele estava muito ruim parece que ele já está inclusive ali no visor está aqui já voltou o Tião Santos do movimento eu sou catador bem não sei se bom dia ou boa tarde já não sei nas horárias já perdi o horário alô bem bom dia a todos ou boa tarde não sei mais bem ser um dos últimos a poder falar é quase não dizer nada mas tudo bem vamos tentar primeiro que eu gostaria de falar por Edson da luta que nós temos há bastante tempo juntos tem quase 10 anos essa brincadeira então é um prazer muito grande trabalhar ao seu lado Edson muito grande mesmo e nós do Sindieco nós estamos tentando revitalizar o Sindieco para ajudarmos no que pudermos a todos vocês pode ter certeza disso não tenha dúvida disso temos algumas ideias mas que não poderemos falar agora por uma questão de tempo tá mas podem contar com o Sindieco porque vocês precisarem e quiserem eu estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem muito obrigado é nosso custódio Chaves boa tarde a todos e a todas eu sou custódio da Silva sou catador de material reciclável há menos 40 anos sou coordenador do movimento nacional de catadores de material reciclável no estado do Rio de Janeiro junto a minha companheira Claudete Costa eu queria agradecer a mesa na pessoa dos parlamentares meu grande companheiro Edson e o Rico que aqui acabou de falar e os meus companheiros recicladores e demais catadores eu estou cumprimentado pela falar da mesa estou cumprimentado pelos companheiros remoto mas eu queria pedir uma um pouquinho de atenção aos companheiros parlamentares e aos nossos companheiros demais nós estamos vivendo um momento eleitoral a maioria aqui acredito que estão buscando reeleição e alguns estão vindo para ele se eleger então assim gente que dentro das políticas públicas que se discutam primeiro a categoria porque todos que estão aqui não são os companheiros catadores mas nós representantes assim como vocês nós temos uma base que é essa base que nos alimenta é essa base que nos sustenta é essa base que nos traz aqui é o momento que eu passei mal aqui da prisão porque eu sou pertenso cardíaco sou emotivo mas o que me faz isso é essa base que nós temos responsabilidade como assumimos uma cadeia legislativa seja ela municipal seja ela estadual seja ela federal então assim gente fica difícil num país um país podre de rico que o mundo todo tem a intenção de ter o mínimo de estrutura que nós temos hoje sentado nessa cadeira no parlamento de administrar esse país é triste a gente ter consorciado os municípios o senhor falou meu amigo Eurico Eurico Júnior nós estamos um grande Júnior no movimento nacional de catadores está lá no Rio Grande do Norte companheiro nosso de luta é muito triste a gente saber que Miguel Pereira você não citou não citou a Universidade Federal de Vassouras que vem militando muitos anos com a gente no movimento nacional de catadores Miguel Pereira tinha um lixão lá dentro do bueiro lá embaixo numa gruta numa nascente governador Portela descida da serra é mas saí do lixão vinha de Miguel Pereira o resíduo e não foi citado pela sua fala lá teve um grande companheiro Mauro secretário de minha amiga então assim gente consórcio nunca foi bom foi bom para o empresário bom para o legislador municipal da Câmara Municipal do prefeito porque a gente é uma realidade do nosso país 10% dos contratos principalmente em lixões transbordos aterro sanitário pagam uma reeleição a gente não tem como provar mas está claro explícito nisso na história do nosso país e atualmente principalmente atualmente então assim quando a gente tem a possibilidade e aí parte muito dessa casa que a legislação estadual como a Denise citou o ICMS Verde ah o município declarou lá vai tal tantas toneladas de colégio seletivo tal então vai lá comissão de fiscalização da LERJ da OAB ah foi teve catador na inclusão do catador não então ano que vem o tribunal de contas não destina recurso para aquele município então que nós saímos daqui meu amigo Jairo que por acaso hoje que eu estou tendo o prazer de lhe conhecer mas eu estou há 22 anos dentro do Ateu Sanitário de Bangu e há 6 anos na Roque Barbosa na Gericinó então assim é que quando vem se discutir e criar legislações tem algumas complementações que foi feita pela nossa companheira ali mas nós não estaríamos como foi a minha ansiedade de sentar com a sua comissão como o Edson tem os nossos companheiros sentar e a gente trazer algumas principalmente deputadas e eu queria te complementar porque nós somos 99% de mulheres 86% de mulheres e mulheres negras e nós somos a nossa descendência a nossa descendência de origem brasileira qual é? Tupi Guarani que nós nos respeitamos eu sou da quarta geração acorrentada nos purões descarregada do carro do Valongo a minha história da reciclagem está dentro do carro do Porto do Rio de Janeiro 34 anos de Porto do Rio de Janeiro aonde começou a minha história da reciclagem quando eu adentei ao Porto eu adentei e comecei a reciclar e hoje estou aí há 22 anos com essa mulher aqui na luta a maioria dessas conquistas da lei nacional de resíduos sólidos gente começou com a história da mãe dela com a história do meu avô com a história do avô do Edson que o Edson tirou como exemplo e nós viemos de nada que hoje nós chegamos a ter a maior geração de trabalho e renda não reconhecida nos municípios 5 milhões e 500 550 municípios 5.550 municípios no estado do Rio de Janeiro não tem esse respeito eu tenho o maior sonho estava conversando com a Edson semana passada com a Claudete eu falo todo dia o maior sonho gente é que nós formos formos o exemplo do Rio de Janeiro na primeira município primeiro estado que contratou 10 cooperativas no estado do Rio de Janeiro legalizada bonita município do Rio de Janeiro município de Niterói são as capitais do município Campos dos Moitacais Volta Redonda que olha o histórico desses municípios Volta Redonda é o que? a maior cidade do aço no Brasil e nós não temos temos uma casa legislativa que quando as coisas vem trazida por uma necessidade de companheiros que estão sendo explorados escravizados entendeu e surge a necessidade que um ex-policial vê e é solidário a maioria desses companheiros e traz um projeto de lei mas e o bendito do catador que desde 2010 descobriu a lei nacional de resíduos sólidos e subiu a rampa do Planalto com o cidadão com 700 lideranças que fez essa lei acontecer e hoje infelizmente ela não é respeitada e a nossa assembleia legislativa se discute nos bastidores quando é de interesse aprovar um projeto de lei que venha favorecer a si próprio que são os empresários me desculpe a minha franqueza mas eu sou cidadão e eu sou político e essa política que não me favorece porque em determinado momento me favoreceu e eu espero que hoje através da sua PL a gente possa participar e hoje os maiores prejudicados são esses companheiros aqui eu convivo com eles porque eles são a minha estrutura porque se eu não tiver eles eu vou passar na indústria eu não consigo chegar na indústria não é isso aí sabe disso então eu dependo é como a Claudete acabou de falar é uma cadeia é uma cadeia de um apoiando o outro um apoiando o outro se você tem a base forte minha deputada se nós tivermos a base forte a mulher negra a mulher índia forte nós vamos ter um país democrático e forte respeitado mas infelizmente nós somos máquina de manobra infelizmente eu estava conversando com aquele companheiro ali falando para ele o dia que nós tivermos aqueles dois companheiros o dia que nós tivermos a consciência que nós fazemos esse país acontecer nós vamos mudar porque nós vamos ter respeito a nós próprios a si próprios e nós vamos deixar então me diz como eu estou muito agradecido por estar presente nesse momento por ter a possibilidade de falar e ser ouvido muito obrigado desculpe esse foi o nosso custódio da Silva Chaves eu vou passar a palavra aqui ao Ademir Júnior e vou fazer uma proposta aqui ao plenário para que a gente possa após a palavra do Ademir a gente começar a entrar na discussão das emendas tá e tem o Tião também que falta Alain está aqui então a palavra Ademir Júnior é uma luta que a gente chega cedo e a hora passa mas hoje nós estamos aqui melhor um dia para resolver tudo queria dizer obrigado para o Coronel que essa luta frisa fome e miséria moradia de rua hoje por exemplo nós temos os 10 donos que eu represento hoje os microempreendedores você o setor de cooperativas hoje por exemplo nós atendemos 150 catadores por dia deve ter ficado uns 600 sem tomar café hoje porque tivemos que fechar o ponto para estar aqui e correndo atrás de uma coisa que não era nem para a gente estar dando pessoas na mesa para resolver para a gente a gente tendo que vir resolver mas para plausível a conversa então eu queria deixar só um pedido para essa mesa de reflexão sobre essa lei porque hoje nós estamos aqui tomando essa atitude de estar conversando com vocês justamente para não ter consequências piores futuras para o meio ambiente para a sociedade para essas pessoas que realmente precisam do nosso trabalho e hoje está correndo o risco de a gente jogar a quarta maior economia do país na mão de milícia porque hoje nós já estamos sendo extorquidos tem gente aí extorquidos por policiais que chegam nos nossos galpões metem o pé na porta exige um alvará que hoje a gente chega dentro de uma prefeitura com um documento chamado MEI que é um microempreendedor você não quer dizer nada dentro da prefeitura com MEI agora se eu chegar com CNPJ com uma mala preta você é bem atendido você recebe um café e nem precisa passar por fiscalização do INEA nem nada hoje nós temos grandes empresas aí que compram materiais nossos que nem telhado tem aí o cara chega no meu galpão concretado com a metade de telhado eu estou fora da legislação então eu acho que tem que haver um bom senso entre INEA poder público e nós refazer essas leis porque a lei tem que estar dentro da nossa atualidade eles tem que ver o que nós estamos passando para poder fazer uma lei correta porque não adianta você exigir e não educar hoje nosso sistema é super pancada você tem que fazer isso se não mas hoje ninguém chega ali para dizer o que eu faço com esse plástico o que eu faço com esse óleo eles não falam nada disso hoje eles só vêm para fiscalizar não você está cometendo um crime ambiental então eu peço essa casa e todos que estão aqui para rever essa legislação porque hoje tem gente passando fome por conta de nós estarmos aqui eu peço a vocês todos que refletam bem com essa lei aí obrigado Ademir Júnior só fazer uma defesa aqui rapidinho porque quando você falou chega na prefeitura INEA não tem nada a ver com prefeitura INEA é o nosso governo do estado então mas a secretaria do meio ambiente é municipal INEA não tem se a secretaria passa por cima INEA não então não só para ficar claro porque é temos o Tião e o Alan Tião você já está pronto aí estou de ordem Robson você está inscrito já também tá estou pronto Tião estou pronto tudo certo o som agora está bom tá bom primeiro eu queria agradecer pedir desculpa eu estava com a internet muito ruim eu vejo essa lei com muito respaldo e muito perigo porque é preciso a gente falar aqui de fatos isso a nível nacional e no Rio de Janeiro é diferente 95% dos catadores existentes no Rio de Janeiro e no Brasil não fazem parte de qualquer instituição seja ela cooperativa ou associação de catadores porém contribui com 90% de todo o material reciclável que chega dentro da indústria o material reciclável que chega na indústria é o trabalho de catadores porém de onde vem esse material 60% dos catadores já estão de lixões 35% dos catadores dos grandes centros urbanos puxando o carrinho trabalhando de forma individuais 5% dos catadores estão organizados em cooperativa ou até menos em alguns estados menos de 5% essas cooperativas poucas delas detêm de infraestrutura para exercer de forma digna a sua atividade porque por mais que seja digna a reciclagem a forma de exercer a atividade da reciclagem no Brasil e no Rio de Janeiro que não é diferente ela é indigna ela é insalubre ela é desumana porque eu vivi dentro do lixão de Argin Gramacho que foi encerrado aonde apontou-se a alternativa para a inclusão social de nós catadores do qual hoje existe um espaço que deveria existir um polo de reciclagem para a inclusão social de catadores se isso não foi feito as poucas cooperativas existentes tem que cobrir com a série de exigência como já foi colocado aqui desde licença ambiental zoneamento alvará manifesto de resíduos cadastro de sininho então eu acredito que em relação a cooperativa em relação a fiscalização a gente não tem nada a temer porém é preciso de novo salientar 95% dos catadores não trabalham ou seja não existe resiste da onde surge a garrafa PET da onde surgiu porque esse material surge da mão desses trabalhadores que em grande parte estão nesses lixões a política nacional de resíduos sólidos não foi aplicada no município nos municípios carioca e quando foi aplicada não respeitou aquilo que é a lei aonde o poluidor é pagador a gente tem uma política que é a lei de logística reversa no estado que não é cumprida e que não é respeitada a gente tem um plano que deveria ser respeitado de encerramento de nichão com a inclusão social dos catadores com a implantação de coleta seletiva com o planejamento de contratação dos catadores para o serviço ambiental prestado o pagamento pelo serviço ambiental prestado a contratação dos catadores sem precisar da lei 8666 a gente tem uma lei no município que obriga os grandes eventos contratar os catadores e fazer a coleta seletiva em um órgão que não é fiscalizada por nenhum órgão o polo de reciclagem que tem um termo de colaboração com a secretaria de estado do meio ambiente há mais de 5 anos vem pedindo a renovação de uma licença que não se consegue há mais desde a sua fundação que só foram dois galpões no qual se deveriam se deveriam construir 12 só construíram dois conforme a série de reportagens que está sendo apresentada pelo RJB mostra o impacto que o lixão de Arrind Gramacho gerou diretamente na vida dos catadores e moradores indiretamente na vida dos pescadores nada disso é fiscalizado a gente tem um lixão que até hoje derruma-se dentro da Bé de Guanabara que não é fiscalizado então a gente precisa fiscalizar as leis que tem que ser cumprida a lei de grandes geradores que obriga os grandes geradores a destinar o seu material reciclado ou seja de uma forma que seria rastreável porque como eu falei o MTR que é o manifesto de resíduo do qual toda a cooperativa tem que emitir a associação também é justamente para rastrear o resíduo existe mecanismo de rastrear o resíduo mas resíduos que vem de cooperativas ou de outros órgãos que tem um CNPJ mas torna a dizer mas esse 95% que vem da mão de catadores que estão num processo de desorganização e não é porque não querem se organizar é por falta de aplicação de verba a gente teve no ano passado o lançamento do programa Recicla Rio do qual apontou se fosse mais de 20 milhões para investimento da qualidade seletiva sequer o edital saiu o Polo de Jardim Gamacho não recebe apoio nenhum da Secretaria de Meio Ambiente não recebe investimento nenhum da Secretaria de Meio Ambiente não recebe apoio no município do Rio de Janeiro que foi o maior depositário de resíduos durante 35 anos do qual se beneficiou não só em depositar o seu resíduo mas receber os outros resíduos depositados pelos municípios da região metropolitana não garantiu opção de inclusão social dos catadores então os catadores não trabalham de forma desorganizada a questão da gestão de resíduos os problemas da gestão de resíduos não é um problema do catador aliás 100% da população produz resíduo desde nós catadores a todos vocês que estão nessa sala porém somente nós catadores é quem damos o destino correto seja ele o material que sai do chão seja o material que sai das ruas seja o material reciclado que chega nas cooperativas e qual é o apoio recebido dessas cooperativas qual foi o aporte de investimento do estado feito nas cooperativas então eu gostaria muito depois poder trocar ideia com o secretário dos direitos humanos porque 62% dos catadores são negros e isso não é por acaso 63% são mulheres negras que contribuem com 73% todo o resíduo que chega dentro da indústria qual é a política para essas mulheres qual é a política de aposentadoria para os catadores que trabalham de forma insalubre como aposentar um catador que trabalhou 35 anos no lixão se o seu trabalho é invisível se ele é invisível perante a sociedade ou quando o com é visto como problema o problema da gestão de resíduos ou da má gestão de resíduos no Brasil e no Rio de Janeiro que não é diferente é porque se paga para barrer se paga para transportar se paga para coletar e se paga para enterrar conforme mostrou a própria pesquisa da Fijam enterrado com esse 1 bilhão são mais de 30 milhões desculpa são mais de 30 mil empregos que deveriam ser gerados diretamente então eu preciso discutir muito mais essa política que vem nos apresentando porque marginalizar aqueles que já são vistos como marginal pela sociedade o que é muito bom falar de coleta seletiva quando é para falar de números ah o Brasil é o maior reciclador de latinhas de alumínio ah o Brasil é o maior reciclador de garrafa PET mas esses números não acontecem aleatoriamente eles não se usam invisível apesar de nos termos como invisíveis e de dar não valorização do trabalho dos catadores então eu preciso discutir as políticas que tornam a coleta seletiva uma política pública do município a política que garante os catadores como protagonista da coleta seletiva o contrato dos catadores através da organização em cooperativa e associação para que evite a marginalização do trabalho dos catadores que torna a dizer ainda não é reconhecido não é valorizado não é bem visto o meu trabalho gera benefícios sociais ambientais e econômicos para a sociedade então não me veja como problema me veja como solução para a má gestão de resíduos no Rio de Janeiro e no Brasil obrigado Valeu, tchau Maravilha, tchau Alô 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 Alan Marvin Juntos pela Reciclagem Sempre bom ouvir o Tião Santos não é? Uma aula Aí, Tião escutou o elogio da presidente? A Mônica é minha amiga de luta cara é isso aí amiga de luta é minha amiga pessoal uma amiga de luta e sabe da minha origem e sabe de onde eu venho a Mônica foram muitas reuniões de base foram muitos juniores discutindo essas questões que foram levantadas aqui ela sabe é uma caminhada de mais de 20 anos juntos muita luta aí Boa noite Alano dia não sei se é boa tarde já boa tarde boa tarde a todos eu sou Alam Marvin eu sou secretário escolar do município do Rio de Janeiro sou morador escolar também lido com a questão ali da saída do lixo onde tem muitos materiais recicláveis moro do lado de um reciclador médio forte infelizmente também temos uma cracolândia próximo enfim primeiramente eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui não só por ser um professor formado de geografia por ter duas crianças pequenas que vão precisar de um meio ambiente favorável e por ter familiares que sobrevivem da reciclagem eu tenho uma irmã que é dona de um reciclador e eles sobrevivem disso então acho incrível que a demora que nós temos do poder público e privado para poder ter uma melhora seja de qualquer perspectiva que seja da reciclagem nós temos um projeto mais voltado para o reciclador mas hoje quem melhor contribui para o meio ambiente renda e emprego o reciclador ele faz mais pelos catadores do que o poder público e privado quando eu falo de poder privado é porque muita gente tem algumas ideologias de que as grandes empresas resolvem toda a sociedade cadê as empresas privadas para resolver o problema do meio ambiente da reciclagem enquanto nós temos grandes empresas privadas poluindo e jogando não só materiais mas psicológicos na gente também a fazer acreditar que o problema do meio ambiente não existe nós temos os recicladores que estão ali reciclando como o colega Edson falou vocês podem me corrigir 99% isso é incrível enquanto nós deveríamos ter os recicladores investimentos do BNDES e outras instituições é arroxo de fiscalização é propina não posso provar desculpa mas como o colega falou isso acontece no Brasil pelo amor de Deus então um pingo de óleo acabou você vai ser multado tem uma coisa irregular você vai ser levado para a delegacia todos os recicladores aqui com quem eu aprendi muito tendo uma família de recicladores todos eles são a favor da legalidade de trabalhar materiais que sejam legais ser legal cooperar com a polícia mas por favor eu acho que toda a sociedade está atrasada nessa temática se eles estão na linha de frente ali pelo meio ambiente e ainda por cima fazem mais pelos catadores e moradores de rua do que o poder público e privado a gente tem que estar junto com os recicladores temos que aprovar isso e discutir sim para melhorar em várias perspectivas do meio ambiente a coleta seletiva ela é um sonho muito muito distante a última participação que eu tive numa banca de doutorado de coleta seletiva o estado do Rio de Janeiro não chegava nem a 10 20 era o município do Rio de Janeiro na zona sul então acho que temos que acelerar sim para ajudar os recicladores porque não são grandes empresários muito longe disso eles tem o CNPJ mas são trabalhadores de baixa e média renda eu sei porque eu tenho familiares e volto a repetir faz mais pelos catadores do que o poder público e privado então eu estou com todos aqui agradeço a todo mundo entrei nesse movimento juntos pela reciclagem meu nome é Alain Marvin muito obrigado só tenho mais uma coisa a dizer só a luta muda a vida juntos nós somos muito mais fortes obrigado beleza Alain olha só eu cometi um erro aqui e já tinha pedido a palavra e eu até anotei e não passei para ele porque ele está no remoto é o representante da cooperativa de reciclagem eu quero liberdade Robson Borges com a participação remota Robson Olá saudações estão me ouvindo ouvindo bem maravilha em primeiro lugar eu gostaria de agradecer saudar minha amiga Mônica agradecer por essa oportunidade de trazer minha vida aqui como testemunho vivo do que é o cooperativismo do que é a reciclagem saudar o André saudar o Tião aí meu irmão de militância saudar a Claudete custódio todos os demais pessoal da CETRAG que já fizemos projetos no passado junto ao Nércio Mandela que nosso irmão hoje descansa mas a gente continua aqui militando eu gostaria de destacar no curto espaço de tempo que tem de que assim como a Amazônia para o Brasil assim são as cooperativas para as favelas para os quilombos para as periferias não podemos permitir que assim como o samba foi apropriado por uma classe em detrimento de outra assim hoje os resíduos que inundou nossas casas levaram nossos filhos nossas mães nos trouxeram enchentes e foi um passivo que hoje por conta das questões climáticas está se tornando um ativo ele não pode beneficiar nenhum outro que não seja aquele ou aquela que foi de alguma forma agredido e violentado pelos resíduos violentado pelas enchentes violentado pelas contaminações de diversos vetores por diversas doenças tiveram suas vidas prejudicadas perderam seus antigos queridos é inadmissível que alguém hoje tem habilidade técnica e atropelha uma pessoa que é ignorante a educação está sendo restringida é inadmissível que alguém hoje venha com poder de recurso e passe por cima de uma população que sobrevive dos resíduos e aí eu gostaria de destacar que quando se diz catador a gente está falando de qualquer homem ou mulher desempregado de qualquer setor é uma mãe é uma faxineira é um advogado eu já encontrei pessoas em situação de rua poliglota eu querendo ter duas línguas falar o inglês para facilitar a vida enquanto pessoas poliglotas advogados pessoas que um dia foram bem sucedidas e por conta da dependência química do alcoolismo de conflitos familiar que muitas das vezes é fomentado por falta de uma política pública nesse setor em qual setor? na linha extrema da miséria que é para onde correm todos os corpos todos os homens e mulheres que não estão dispostos a cederem seus corpos para a informalidade para o crime como o próprio Edson disse ou sobe o morro ou vai catar latinha eu primeiro tive que ir para esse lugar passei pela informalidade sete anos no sistema prisional e eu sofria muito naquele momento mas hoje eu digo precisava passar por lá para ser quem eu sou para fazer o que eu faço e eu glorifico a Deus por essa oportunidade aqui peço perdão por ter feito um ponderamento aí mas eu quero liberdade o reino dos céus é tomado a força e nesse plano aqui a liberdade ela é conquistada pelo oprimido não é dada pelo opressor então por isso eu conquistei uma forma de se posicionar uma forma de viver e me ressocializei depois de sete anos no sistema prisional pelo cooperativismo trabalhando no ramo da reciclagem quando eu descobri que era possível tirar um salário mínimo de dois, três, quatro, cinco estabelecimentos que tinham o óleo de cozinha como resíduo eu falei nossa encontrei um potinho de ouro muitos dos meus irmãos que ainda estão na informalidade fazendo uma embala ou segurando um foguete ou se predispondo à informalidade vai ter a oportunidade por aqui porque todos nós vamos coletar óleo vamos conscientizar nossa comunidade vamos nos articular e vai dar tudo certo infelizmente não foi assim isso foi em 2004 na minha vida a gente já está praticamente em 2022 de lá pra cá vivenciei governos justificando em nome dessa categoria justifiquei lideranças porque assim como o zumbi foi vendido por gaga zumba um preto um preto vendido por um preto ainda hoje existe um preto vendendo um preto pra encontrar zona de conforto e eu preciso dizer isso nós precisamos aceitar que é assim que muitas pessoas estão na zona de conforto tirando o conforto da outra não dá pra chamar de empreendedor inteligente ativista hoje eu tenho consciência da minha consciência mas eu compreendo que a minha consciência vem pela minha necessidade foi pela fome foi pela necessidade de me ressocializar porque dentro daquele sistema prisional no complexo de Bangu eu conflitava comigo mentalmente procurando entender o que me levou pra aquele lugar hoje eu sei perfeitamente o que me levou pra aquele lugar existe um projeto desenhado que nos leva pra dentro dos presídios nos leva pra dentro dos hospitais nos apequena e nos retira o nutriente pro nosso desenvolvimento pro nosso crescimento que é a saúde que traz o senso que é a cultura que é a educação a gente está vivendo um momento de aculturamento que está violentando a cultura originária que está estrupando os sonhos que está estrupando famílias a gente está sendo levado por essa restrição e por essa sedução a informalidade a violência ao crime a gente precisa olhar pra esse lugar senhoras e senhores parlamentares empresários do ramo também somos como os outros não precisamos conflitar precisamos humanizar humanizar na relação econômica humanizar na relação social compreendendo que ali tem uma vida que merece o mesmo respeito que a sua que tem os mesmos direitos que você tem de estar num lugar menos insalubre de ter acesso a educação de ter acesso a cultura de não andar com o coração disparado atormentado sem saber se vai conseguir se alimentar no dia seguinte se vai alimentar seu filho eu acompanho diversas famílias em situação de rua eu vi o projeto do Cataforte chegar no lição de Jardim Gramacho e foi importante para me transformar na pessoa que sou entende entender que existe nesse ramo nessa categoria de cima para baixo corpos explorando corpos organizações e explorando organizações e levando mulheres a se prostituírem levando homens a cederem seus corpos a informalidade para se sustentar ou para sustentar ou até mesmo para proteger suas mães em situação de rua ou nos lições ou nas praças ou nos espaços de dependência química como um amigo estava comentando aí agora mesmo se eu não sentir essas dores já desumana eu sou eu me recordo da esticotada mas eu já não escuto grito de ninguém é inadmissível que a gente venha desse lugar e chega no lugar que vocês estão para nos representar e eu do lado de cá eu não me sinto representado eu não me sinto representado eu estou à frente de um movimento para poder mobilizar pessoas que se importam com pessoas para que a gente possa mover a política para o lugar certo para que a gente possa fazer com que esses resíduos contemplem as pessoas eu me reciclei eu reciclei meus pensamentos eu reciclei meus hábitos eu reciclei meus costumes e isso é possível para todo ser mas o sistema é pequeno corrompe engoda nos segrega nos introduz fábula e a gente morre de ansiedade e depressão dentro dessas fábulas eu sou um ponto a parte e estou aqui em busca de liberdade hoje eu represento o processo com o LIX que é uma tecnologia que permite a produção de tijolos ecológicos com a fração organoterrosa do lixões estou falando de um problema que está longe das pessoas lá no lixões lá a gente tem uma fonte para transformar a sociedade produzir tijolos ecológicos com a fração organoterrosa encontrando frações de recicláveis que vai contribuir para alimentar a indústria que está carente de matéria-prima já foi colocado aqui também e nas bases dentro das comunidades dentro dos bairros dentro dos municípios onde estão as cooperativas as cooperativas precisam fazer parte de um programa que elas recebam emendas que elas recebam incentivo que elas recebam crédito que ela tenha uma sessão de espaço que ela tenha seu alvará que ela tenha sua licença e que ela seja respeitada como um agente ambiental mediador de conflito quando eu digo que uma cooperativa ela é comparada a Amazônia e a Amazônia é o pulmão do nosso país a cooperativa é o último lugar que os corpos excluídos de uma comunidade vão buscar oportunidade se foi perseguido pelo pai pela mãe porque é homossexual é gay ou lésbica ou alguma coisa ou tem problema com droga e a família não entende lá na cooperativa ela encontra conforto ela encontra oportunidade ali ela entende que há um mundo comum e há pessoas como ela buscando um espaço na sociedade e as cooperativas estão ali mediando os conflitos cuidando dos alcoólatras a gente tem no projeto Cidade Sustentável 50 milhões foi aplicado entre BNDES e Conlú a central de Irajá que está lá a gente teve que lutar politicamente para ter as mulheres que temos hoje frente dessa central Irajá mulheres oriundas do lição de Gramaço com histórias extraordinárias precisam ir lá visitar precisam ir lá ver são modelos a serem replicados uma gestão aberta num quadro com transparência o único problema é que não tem autonomia para ir buscar os seus resíduos então depende de uma companhia que leva quando quer que leva como quer e que nós já recebemos lá feto já recebemos lá seringa materiais contaminantes e aí quando a gente se levanta para protestar a gente é tolido castrado porque reclamou contra a companhia então a companhia não manda mais o resíduo e se não manda mais o resíduo tem 40 mulheres na linha de produção trabalhando alguém é sacrificado porque vai partilhar o que com quem se o resíduo não entra para poder separar classificar comercializar e partilhar aquele recurso então nós estamos matando essas mulheres essas mulheres mães solos pretas que precisam de cuidado que precisam de amor nós estamos matando porque estamos permitindo ser da maneira que é e eu conheço isso desde 2004 quando eu saí do sistema prisional por isso eu quero liberdade hoje nós temos uma tecnologia que está aí disponível quero disponibilizar a tecnologia quero disponibilizar a minha história mas eu não quero disponibilizar isso para acúmulo eu quero disponibilizar isso para ser partilhado com os marginalizados com os excluídos com os descendentes de Abraão Isaac e Jacó existe um 40 anos de deserto produzido que é o engordo que é a fábula e aí será que todos vão ter que passar pelo que eu passei para entender que dá para ser melhor para todo mundo eu acho que não não preciso falar de outros problemas porque diversos amigos já me representaram aqui eu queria afindar dizendo que infinitamente mais nós podemos fazer um pelos outros e que os resíduos precisam contemplar os marginalizados os excluídos as populações em situação de rua os egressos do sistema prisional hoje eu sou um agente reciclado para reciclar eu sou uma pessoa transformada por essa oportunidade e eu quero a ajuda dos senhores para levar essa oportunidade para outras pessoas que vão se transformar tão quanto eu porque não sou diferente de ninguém e assim eu agradeço a minha fala dizendo eu quero liberdade e vocês beleza Robson vou passar aqui pedir uma palavra aqui Luiz Mota ele é de Miracema ele é um empresário que está tentando montar uma empresa e não consegue o licenciamento então a gente também vai só para ouvir boa tarde autoridade acompanha essa mesa boa tarde meus companheiros primeiramente vou pedir a colega por favor colega nós não somos ferro velho nem atravessador nós somos um depósito de produto para ser reciclado o nome chulo de ferro velho apareceu lá nos anos 60 porque antigamente era garrafeiro ferro velho e papeleiro a partir de 90 91 a reciclagem abriu leque abriu leque a latinha de ferro passou a ser de alumínio então hoje nós somos depósito de produto para ser reciclado irmão a minha luta de Miracema Itapiruna é 10 12 durante um ano são 12 meses que eu tentei legalizar uma empresa aí chega o policial canalha lá porque é canalha porque considera a gente bandido ah você está você está informal mas está a minha luta lá estou lá todo dia no corpo bombeiro primeiro projeto 2.500 reais o projeto levei tudinho aí lá o capitão bombeiro faltou uma janelinha de dois metros aqui aí vou lá pago um janelinho novamente aí ele bota a janelinha hoje faltou uma portinha de um metro e vinte aqui para o senhor isso ó 60 quilômetros para ir porque minha cidade não tem corpo bombeiro 60 quilômetros para ir para Miracema para Itapiruna porque lá que está o bombeiro 60 quilômetros para voltar custo combustível tempo então estou 12 meses legalizando a F2R de Miracema gerando emprego e tudo mais colega nós não somos catador mais lá na minha cidade chama-se agente ambiental bonito o nome né lá bonito o nome né ele acha que o nome catador é chulo né é lutador porque eu vivi lá lá em Nova Iguaçu vivi vivi lá em Nova Iguaçu meus irmãos então posso ver a necessidade nossa falou muito cooperativo falou muito cooperativo mas não falou do depósito de reciclagem colega nós não somos atravessadores não somos nós somos o erro de ligação da reciclagem dos catadores a indústria de transformação a partir do momento olha bem o que é o depósito de reciclagem hoje o depósito de reciclagem hoje figuramente simbolicamente é aquele depósito é o formigueiro as formiguinhas saem cata folha verde amarelo azul e branca leva pro formigueiro formigueiro somos nós depósito vamos separar catalogar classificar o material e mandar para a empresa de transformação entendendo é essa a utilidade do depósito de reciclagem não está atravessando nada tá porque hoje é a cadeia de produtividade só vai existir a cooperativa se estiver ali no meio o depósito de reciclagem tá pode ser que tenha alguma cooperativa agora que tenha condições de autossustentar né a evolução pode isso mas eu sempre vejo isso e pela experiência que eu tive alguma vez de cooperativa lá hoje lá em Miraceno tem a Copacrim entendeu pela maneira que está agindo lá não sei se também é esse problema também devido eu não consegui abrir a minha empresa de reciclagem mas eu vou abrir então eu quero dizer o seguinte irmão nós não somos bandidos nós somos trabalhadores nós não somos receptadores nós somos trabalhadores então andando bem essas concessionárias concessionárias públicas com o dia com a Oi a Supervia fez uma parceria com vocês deu um telefone para dizer a vocês esse produto aqui é fruto de roubo nunca foi feito foi feito com vocês ninguém procurou a gente para nos orientar fala assim ó senhores esse produto aqui pertence a Oi esse pertence a Supervia houve alguma reunião nesse sentido isso para debater nunca ouvi isso nunca ouvi isso sabe porque assim é muito mais fácil é contratar uma empresa de segurança de alguém e ir lá discriminar a gente senhores também representando o deputado do Mink deputado deputado lá atrás com a lei mas ele não criou uma linha de crédito para a gente não quer que bota telhado quer que bota piso tudo mais mas por que não criou também a lei de crédito para nós adequar essas normas ninguém aqui quer ficar na formalidade quer nós queremos condições de legalizar nossa empresa só isso é entrar dentro da lei e ser respeitado como tal senhores acho que a cooperativa tem que ser vista como também o depósito até cinco funcionários porque ele é familiar a empresa familiar então acho que a cooperativa como depósito até cinco funcionários tem que fazer uma lei para ser enquadrada de utilidade pública que nós somos uma utilidade pública se nós não tirar aquele listo da rua ninguém vai tirar infelizmente é uma pessoa que fala indignada 35 anos no Ramos comecei a catar no papel no Nova Iguaçu muita gente quando meus amigos faziam dinheiro para outra utilidade eu guardava para montar meu depósito então depois reciclagem no Nova Iguaçu comecei com ferro abrigo ação limitada fui tive que fechar porque a informalidade me engoliu então era mais fácil ser informal do que formal e agora tem o meu filho lá tentando legalizar a empresa dele lá e eu estou em Miracema tentando legalizar a empresa mas a burocracia é tão grande é tão grande tem que ser mudado principalmente no com o bombeiro eu acho que nós não tínhamos bombeiro acho que o bombeiro tinha que ir lá na minha empresa ó você faz isso faz isso aquilo a gente apresenta o projeto e pronto acabado não fazia o que estão fazendo comigo ou com muitas outras empresas senhor até mais não ganha reivindicação nós temos um problema muito sério da reciclagem nós temos um projeto que nunca foi abraçado é de pessoal viciado em craques as coisas todinhas na reciclagem está a solução o estado tem condições de gastar o dinheiro criamos a reciclulândia quem não quer aquele catador aquele viciado vão fazer um trabalho social com ele a reciclagem tem vão levar para o espaço vão levar para o produto para ser reciclado vão botar aquela pessoa para trabalhar e cuidar dela mas já apresentei esse projeto a reciclulândia há dois prefeitos abraçaram não, não interessa não é interessante então senhoras é que eu peço que o senhor é o seguinte nos ajude nos ajude a legalizar a nossa empresa só queremos ir só e não deixar também deputado Jairo eu espero quando essa lei chegar a nós não estejamos presos porque é isso quando essa lei chegar a gente a gente não estejamos presos porque porque o que trata a gente é como se fosse bandido o senhor vê tudo que começou errado terminou errado um exemplo recente cumpre sempre a lei senhores sempre cumpre essa lei que nós estamos aqui para cumprir ela nem mais nem menos obrigado senhores valeu Luiz eu vou passar a palavra aqui você quer usar a palavra é isso então logo em seguida eu vou passar a palavra ao coronel Jari que vai dar uma explicação aqui técnica que já são 13 e 15 o microfone boa tarde a todos quero agradecer ao coronel Jairo a deputada Mônica Francisco ao deputado Eurico Júnior e aos demais companheiros da mesa ao grande amigo Edson Freitas tem sido um companheiro conselheiro ajudador tá e um ombro amigo porque eu estou na reciclagem vai fazer cinco anos né estou nessa luta é porque como o amigo disse ali a reciclagem me reciclou né na reciclagem aprendi a ser um novo homem aprendi a cuidar de pessoas ajudar pessoas cuidar da minha família né e hoje me tornei um empreendedor né sou catador não tenho vergonha de dizer isso tá porque eu saio na rua com meu caminhão com meu carro cato também meto a mão no lixo meto a mão na lixeira porque eu vejo na lixeira no lixo tá nos lixões até uma forma de sobrevivência porque eu tenho profissão né tenho profissão mas quando a coisa apertou eu tive que recorrer a algum lugar porque eu não poderia voltar lá atrás eu não poderia voltar ao homem que eu era um homem sem dignidade sem respeito sem caráter um homem que era humilhado pela sociedade e eu optei em que? trabalhar correr atrás lutar pelo meu ponto de cada dia e quando eu vi que foi montado esse decreto né em outubro eu entrei em desespero por quê? porque o meu medo né eu tenho uma filha de sete anos e quando eu chego em casa ela corre me dá um abraço o meu medo senhores igual a amiga que passou o meu medo é sair né pra trabalhar e não retornar porque passar o resto dos meus dias numa cadeia porque eu passei por lá eu tive lá eu tenho medo de voltar né imagina só você voltar trabalhando você voltar puxando bag você voltar catando lixo imagina só você sair de sua casa do seu conforto pra ir buscar o seu trabalho né o seu ponto de cada dia e ser parado por um policial civil que vai pedir uma pontinha você e você não tem pra dar e vai te levar preso porque tem pessoas aqui em nosso meio que passou por isso tá passando por isso assim como a amiga aqui ó né dois dias seguidos na delegacia imagina só a vergonha que é tá me entendendo e você que é referência onde você mora na comunidade que você vive sobrevive dentro da comunidade você é referência as pessoas te olham com respeito imagina só você sair na matéria do jornal o dia o globo sua cara estampada lá dizendo que você é criminoso que você está sendo taxado como ladrão isso é triste e hoje eu agradeço a Deus primeiro a Deus e a todos vocês deputados que tem a oportunidade né de colocar em prática aquilo que Deus colocou na mão de vocês a caneta pra assinar pra ajudar essa classe que depende diretamente de vocês que luta em prol ao meio ambiente a limpeza urbana que defende a sociedade noite e dia porque enquanto muitos estão dormindo o catador tá na rua catando puxando burrinho sem rago lutando debaixo debaixo de chuva e de sol e hoje vocês têm a oportunidade né de representar uma classe de representar todos eu agradeço a Deus coronel Jair quando o senhor deputado siciliano abraçou a causa abriu as portas da casa pra gente porque tivemos aqui várias vezes e muitos não abriu a porta tivemos em prefeituras bater uma porta ali pedindo socorro porque é socorro que esse caso de hoje pede a vocês socorro as cooperativas pedem socorro porque se não tiver com a ajuda de vocês pode ter certeza daqui um mês ou dois a gente não volta aqui porque muitos de nós vamos estar presos vamos estar presos acordei quatro horas da manhã ansiedade pra chegar até aqui porque eu tô gritando socorro socorro porque eu não quero voltar aquilo que eu era e nem posso porque eu tenho duas filhas e tenho uma de sete anos que olha pra mim ver como um pai de família honrado trabalhador respeitado homem de Deus tá hoje pela misericórdia sou pastor represento não só a minha família mas um monte de gente que me olha como exemplo e eu não quero ser preso ajude a classe da reciclagem parabéns eu gostaria agora então passar a palavra ao coronel Jairo que vai fazer uma colocação importante pessoal é todo dia alguém no grupo colocando ali que tá passando por algum constrangimento alguém coagindo alguém pedindo dinheiro ou levando na prisão porque existe um sistema e a gente tá aqui no legislativo pra poder corromper isso então não tava no microfone a ansiedade é tão grande que a nossa ação lá na escadaria da Penha mesmo diante do tiroteio estava todo mundo indo pra lá e lotou com três ônibus quatro caminhões várias faixas infelizmente o evento onde teria a ideia do governador não teve né pra você ver tamanha a ansiedade desculpa interromper mas sobre a ansiedade que o colega falou a vontade que eles querem de ser legalizados pelo que eles passam isso acontece eles foram pra linha do tiro literalmente desculpa valeu é coronel é olha eu quero primeiro dizer que isso aqui pra mim foi um aprendizado eu tenho entendimento que o mandato do deputado não é do deputado eu por exemplo sou coronel da polícia militar com a ajuda do moço lá de cima de uma senhora chamada Edith Souza Santos esse texto esse título é meu deputado eu tenho um voto só não fiz prova não fiz concurso não fiz teste de capacidade não é meu apenas um grupo de amigos entenderam que eu podia representá-los e eu estava muito preocupado aqui com essa reunião com as falas porque as falas a gente acaba jogando pra fora sua emoção mas graças a Deus existiu aqui também o Robinson da Copa e Liberdade e o Itamar que usaram apenas a boca como veículos mas falaram com o coração então eu fiquei preocupado porque eu eu deputado que tenho essa obrigação de defender eu que sou um parlamentar de cinco mandatos nunca briguei pelo meio ambiente reciclador estou aprendendo com isso porque tive uma curiosidade porque vi que a que a reciclagem que os catadores poderiam melhorar até a economia do nosso estado isso me despertou atenção eu fui também aqui presidente da comissão de orçamento sei das dificuldades que é de arrecadação e vi que tinha um nicho que poderia além de melhorar a qualidade de vida de cada um também ia cooperar com a economia do estado isso me chamou a atenção e como deputado eu entendi isso como um grave problema social problema de fome problema de inclusão social alguém falou aqui em segregado é verdade vocês são segregados mesmo é verdade existe todo um afastamento dessa classe e eu comecei a conversar conversei conversei muito com o Edson Edson veio a ser amigo da gente através de um outro amigo e conversei com ele conversei e foi me explicando conversei com outras pessoas e me chamou a atenção que eu poderia não o mandato poderia ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro que eu entendo que essa é a missão do parlamento também costumo dizer que a vida se nós não entendermos esse jogo esse jogo da vida nós vamos sempre ser usados pela polícia pelos políticos nós precisamos entender desse jogo eu costumo dar até alguns exemplos eu joguei futebol e sem qualquer modéstia com muita habilidade todo mundo pensa que eu sou coronel da PM e foi a PM que elegeu não foi meus votos é de Camará Bangu Padre Miguel Realengo Magalhães porque eu por causa do esporte como é o que falou e eu se eu soubesse que eu tinha que a minha intuição naquela época se eu soubesse naquela época eu ia jogar bola por aí porque você tem que entender do jogo nós inclusive que as oportunidades são menores eu sou de origem humilde sou de uma família de cinco homens sou caçula nós precisamos entender disso no futebol por exemplo eu entrava lá eu era o 10 o meio esquerda quem me marcava era o back central quando a bola ia para ele ele matava batia certinho no lateral direito eu falava não é esse que vai me marcar o cara joga pampa para que eu vou ficar o jogo todo batendo a cabeça com ele chamava o centroavante botava ele aqui eu era o meio esquerda pela meia direita e normalmente era o artilheiro lá dos campeonatos nós da sociedade com maior dificuldade precisamos entender esse jogo da política é comum chegar na eleição os políticos se aproximarem chegar perto quando a missão verdadeira é você fazer as coisas durante o seu mandato como a Mônica está fazendo o meu rico está fazendo lá foi prefeito ainda vem aqui sofrer mais de novo porque ele tem porque eles têm a responsabilidade com o voto eu por exemplo quando presidi aqui a casa todo mundo falava eu era da situação mas todo mundo queria bater eu não posso impedir que um amigo meu um par igual a mim deputado não possa criticar o governo ele tem essa responsabilidade e eu queria passar isso para vocês nós precisamos entender desse jogo nós precisamos entender o que está acontecendo no nosso país a gente precisa entender aliás se a gente não entender do jogo nem do amor a gente consegue ser feliz não entender a mulher amada nem o homem amado não vai dar certo então até aí nós precisamos entender do jogo e eu digo isso com muita propriedade porque a vida faz assim queria pedir a vocês que se unam não há diferença eu estava aqui perguntando para o Edson qual é a diferença do catador para o reciclador ele não conseguiu me explicar inclusive ele escreveu aqui o negócio não, mas é aqui eu falei não sei mais saber não porque ele não soube me explicar e eu entendi pelas falas que não há diferença não tem diferença então qualquer coisa que divida é porque não estão entendendo do jogo é uma briga inócua e sem propósito porque não vai chegar a lugar nenhum até porque um vai defender o seu interesse daqui o outro vai defender de lá se unam não existe vitória individual em nenhum esporte a vitória individual agora imagina em uma classe que luta para sustentar a sua família eu cheguei até a escrever aqui porque isso também veio na minha cabeça e o projeto foi feito por causa de uma frase que eu ouvi cheguei no ar é coleta é coleta seletiva sem catador é lixo eu ouvi isso por aí aí eu comecei a pensar nisso o que é catador então gente a minha intenção escrevi aqui que esse projeto é para trazer dignidade a todos a todos esses verdadeiros heróis do meio ambiente o que vocês cooperam para o planeta é indimensionável eles tem que reconhecer isso e a gente precisa se colocar assim escrevi aqui que infelizmente não eram reconhecidos esse projeto legaliza e reconhece a importância dos trabalhadores de todas as camadas sejam cooperadas organizadas ou milhares de autônomos de todo o estado então esse projeto é coletivo esse projeto nós aqui só somos o porta-voz eu estava aqui vendo as emendas aqui vamos brigar pelas emendas então tecnicamente as emendas não vão levar a gente a lugar nenhum nós vamos discutir fazer um texto aqui agora viu viu presidente olha como é que é coronel a fogo manda mesmo nós vamos fazer um texto porque eu vi que o objetivo é o mesmo é um só o objetivo e daqui a pouco a gente fica brigando um com o outro é igual aquele cara que está jogando futebol tem que fazer do esporte e reclama do outro e para de correr aí tem que reclamar mas continuar correndo vocês são iguais vamos botar para fora vamos xingar a polícia que está lá fazendo covardia e a gente sabe que é assim mesmo eu resolvi um negócio aí pelo telefone que me ligaram que estavam lá atacando aí eu resolvi de forma pessoal porque o mandato é do povo é de vocês e esse projeto que eu fiz eu e o Ceciliano nós fizemos com a ideia de melhorar a qualidade de vida de vocês não tem outra tensão de todos juntos se unam fiquem juntos não existe vitória individual a família é a base de tudo queria pedir a vocês que fiquem juntos não adianta a gente tentar fazer um projeto que já existe funcionar porque nós moramos no Brasil a injustiça social está aí a qualidade de vida a gente sabe como é que é as diferenças sociais não vamos mudar para o dia e para a noite vamos mudar sim com alguém preocupado em fazer um projeto desse para melhorar a qualidade de vida para passar fome e para vocês terem dignidade com as vossas famílias se unam fiquem juntos vamos fazer um texto um texto e na terça-feira nós vamos aprovar esse projeto muito obrigada deputado coronel Jairo juntamente aqui com o nosso companheiro que preside conjuntamente essa audiência deputado Eurico que acho que vai fazer uso da palavra eu queria agradecer imensamente a presença de todos e todas aqui trabalhadores lutadoras lutadores que lutam por um objetivo único dignidade e possibilidade de futuro é isso que está em jogo aqui dignidade e possibilidade de futuro porque a gente precisa deixar alguma coisa para frente e a gente é responsável nesse tempo presente para organizar essa sociedade de maneira que a gente consiga ter minimamente a capacidade de ter perspectiva de futuro seja cuidando do ambiente do meio ambiente seja garantindo dignidade de vida para essa categoria tão importante importante eu conheço Robson talvez há pouco mais de 20 anos Tião também alguns outros catadores e catadoras companheiros de luta e a gente sabe o quanto essa categoria se organizou lutou avançou numa política nacional na garantia de visibilidade para as lutas e nesse momento essa dinâmica de implementação dessa lei com um texto que foi discutido com a equipe do nosso companheiro deputado Carlos Mink as assessorias tanto do deputado Coronel Jairo quanto a nossa assessoria da Comissão de Trabalho Seguridade Social eu vou agradecer a assessoria linda do deputado Coronel Jairo que ele esqueceu de você está vendo está vendo é assim está vendo então as nossas assessorias que nos auxiliam que nos ajudam a construir de alguma forma os projetos de lei os pareceres ajudam a gente que é um monte de gente sabida né Eurico você também cadê tua assessora linda maravilhosa então são umas meninas e uns meninos muito sabidos né gente do povo também que está aqui ajuda a gente para chegar no melhor caminho ninguém aqui ninguém aqui eu acho que grande parte de quem está nessa casa não tem como objetivo melhorar a vida das pessoas pode ter uma meia dúzia que queira melhorar a sua própria vida tudo bem não vou fazer juízo de valor porque tudo bem não é isso não tem nada a ver com isso mas grande parte de quem está aqui tem a capacidade de ouvir de construir junto e é isso que a gente está fazendo a gente está aqui tentando chegar no consenso vamos chegar no melhor texto para garantir a efetividade a aprovação e a efetivação desse projeto porque não adianta também aprovar o projeto e o governo não se responsabilizar em executar uma política que é tão importante é tão fundamental para mais uma vez eu repito dar dignidade essa foi a palavra mais dita aqui hoje dignidade possibilidade de futuro perspectiva de vida de subsistência a gente entende as diferenças as delicadezas desse caminho mas a gente precisa seguir ouvindo as críticas ouvindo e melhorando sempre mas avançando para que a gente tenha essa possibilidade e eu chamo aqui os meus pares na mesa a uma responsabilidade a gente precisa estava falando com a Zeidã a gente precisa chamar as secretarias de polícia nós precisamos de uma conversa de uma reunião com as representações aqui dos catadores então eu quero chamar viu coronel Jairo e Eurico aqui nosso querido para que a gente saia daqui com esse compromisso de chamarmos as secretarias de polícia vejo aqui as representações o Alex da secretaria de trabalho e o Gilmar eu acho que as duas secretarias precisam estar nessa conversa nós não podemos nos manter distantes desse tema que é a criminalização dos catadores e principalmente nessa fala feita pela Claudete também então não dá para a gente fechar os olhos como o senhor mesmo disse acontece é real e eu acho que a gente tem uma responsabilidade já que estamos aqui coordenando presidindo dirigindo essa audiência de fazermos essa conversa e de termos o cuidado porque é isso são pessoas que estão buscando a subsistência num país de 13 milhões de pessoas com fome fome não é insegurança alimentar não é com fome mesmo é saber sem saber você vai comer daqui a pouco não é nem no outro dia então agradecer a presença de todo mundo dizer que a gente está junto nós da comissão do trabalho a gente está atento à disposição nossa mandata é o nosso quilombo está de porta aberta para ser usado e somos ferramenta na construção de uma sociedade melhor que dê dignidade para todo mundo então agradecer a presença e passar a palavra aqui para o nosso querido presidente e a gente em seguida encerra essa audiência pedido aqui só para antes de encerrar um minuto aqui para nosso companheiro aqui pessoal quero deixar o meu agradecimento a todos vocês em nome da nossa secretaria de estado de desenvolvimento social e direitos humanos porque foram citadas algumas palavras aqui que estão no rol de competência da nossa secretaria então a dignidade da pessoa humana é um pilar nosso constitucional e a nossa secretaria busca através da inclusão da assistência dos desamparados para tentar diminuir as diferenças a gente sabe que a nossa sociedade ela é bem ela é bem dividida a gente sabe que a gente tem uma luta de classe constante e a gente está aqui para tentar reduzir isso então o movimento da reciclagem a cadeia da reciclagem ele é o movimento mais inclusivo porque qual é a base do movimento nós temos como foi citado aqui hoje negros em sua maioria egressos então é um caráter inclusivo ressocializador então eu quero deixar aqui a nossa mensagem de inclusão social a nossa mensagem de assistência aos desamparados e dizer que no que precisar no nosso rol de competência a gente está aqui para assistir a todos para tentar promover a igualdade material que é diminuir as desigualdades que a gente sabe que é muito difícil então eu deixo aqui o meu agradecimento aos representantes aqui do poder legislativo eu como poder executivo estou aqui à disposição para contribuir para colaborar para propor a fala do coronel Jair foi muito importante no sentido de união eu acho que agora a gente não tem que ver lado não a gente tem que ver sim quem está precisando as pontas que estão sendo afetadas e a gente sente isso no dia a dia como o amigo citou nós estávamos na escadaria da Penha lá protestando lutando reivindicando tentando melhorias para o nosso movimento foi muito emocionante eu cheguei lá sete e meia da manhã e o Edson já estava lá então a gente precisa se unir o movimento precisa se unir e nós estamos aqui para justamente reduzir as desigualdades porque o nosso movimento eu não vejo nenhum outro movimento tão inclusivo quanto o nosso e não vejo nenhum outro movimento tão à margem da sociedade quanto o nosso então isso chega a ser bem antagônico como que um movimento tão inclusivo possa estar tão à margem da sociedade tão invisível então coloco aqui a nossa secretaria à disposição para colaborar com todos vocês agradeço aos deputados muito obrigado a todos eu queria para encerrar agradecer a presença do deputado coronel da deputada Mônica de todos que fizeram a composição da mesa de todos que usaram a palavra de todos que participaram agradecer a todos os servidores as assessorias a todos da comissão de meio ambiente assim que o texto ficar pronto que será agora essa comissão com o Carlos Mink com o Carlos Mink com a assessoria do coronel da Mônica da comissão de meio ambiente nós vamos distribuir esse texto para todos para todos poderem fazer a sua análise fazer a sua reflexão fazer o acompanhamento a comissão está aberta a receber as sugestões tá eu queria agradecer muito essa aula que vocês deram hoje aqui para todos nós tá coronel com certeza coronel sou eu está encerrada a sessão ahhh Aplausos